Chegamos amigo, fala capitão Muita gente tem esse The King gay? Acho que tem, eu avisei 200 pessoas votaram essa porra lá na pagina E é isso ai Baixou já ai ou rouba pênis? Ta baixando amigo 2 minutos Então amigos Estamos aqui Todo mundo, vamos Vamos fazer isso Vamos ser o Melo Baby Então deixa eu só entrar aqui na live para ver os comentários Deixa eu só divulgar aqui no aplicativo Já deixei tudo bonitinho, tudo esplêndido Para a galera ficar ok, para a gente não demorar muito Para a gente ir logo para o fight Que eu quero agredir vocês Vocês estão muito dispersos E o pai precisa adotrinar Esses meninos né Ta vendo ai? Que doideira, muito legal Muito legal Muito legal Ok Ok Deixa eu só ver aqui Cofre já ta ok, tudo tranquilo Deixa eu só divulgar aqui no facebook Opa, ó Desumido já entrou lá hein Nosso amigo Critsgo Bichona Como que é os esquemas da saco? Eu não sei jogar essa porra não Só tinha ele na Steam Então porra, só você voar no online Bota para... Logar lá e já era E... O Piru entra ai Ai é dentro o Alexander Yeah Porra, mais que off seria o meu favorito de jogo de luta Vou esperar o... O BF Para pegar ele Brincadeira filho Nada disso, o Aldo Amorinho vai se fuder E ai SIFT pegou o jogo filho Vamo fazer o teste aqui véi Se não... Cesse hoje? Não filho Nada disso Mega Hacker vai se fuder Vamo ver se... Como é que vai se comportar A... Essa caixão no lobby no... No 2002 né Se... Se a gente pode... Se pode entrar mais que uma pessoa na sala E ai Thiago como é que você ta? É... Eu queria saber de vocês O Critsgo sabe dizer se é mais... Mais que uma pessoa na... Na sala ou não? Porque pelo que falaram... Pelo que falaram... Pelo que falaram parece que de 6 a 8 pessoas né Já aconteceu de você estar vendo pornô e parar de bater punha Porque a história tava muito boa Rapaz não amigo É porque geralmente eu pulo pra... Pra parte que ta rolando Já a fuda é lança né Eu não chego a... Ninguém viu... Ninguém viu pornô O... O plot eu vejo... De vez em quando Boa noite amigues E ai amigues O Ping ta como? 300... 200 de Ping pro cara É... O desumilho ta foda Vai ser no... Vai ser no cofre dos M2 Eu acho que eu vou te bater amigo Eita porra Você vai me amar velho Sabe quantas pessoas estão no servidor ou... Na partida ou Carvalho? Quantos personagens? Não... Quantas pessoas? Deixa eu pesquisar aqui velho Eu acho que só da pra fazer duas pessoas mesmo É então por enquanto vamos só isso aqui velho Vamos zoeirar Já vou dar o... Deixa eu mandar o pau no cu da galera aqui né velho Que a galera já ta... Nervosa O cara desumilho até no ping O pessoal Vé filho O cara desumilho O cara mama O cara chora E o cara mastiga E ai Gubong E ai Lima Pô Lima chegou Nosso amigo Brastemp hein Chegou pra mamar Então... Então... L1 Do... 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 Soe Chris Deimizeiro Hacente Valeu Sei lá véi, deixa eu ver aqui Vou pegar o time da doideira O time da doideira Consiste em Acho que é para duas pessoas na sala Só duas mesmo? Não tem bronca não Vamos mudando aqui Vamos mudando aqui Perder um, já vai outra pessoa lá Acho que teria sido melhor se eu tivesse feito no fight cage Nada Eu não sei mexer no fight cage não É fácil Como é que está o som do jogo aí, depois você me fala Se tiver muito baixo hein véi O som está bom O som está bom Muito bom e muito bom Eita porra Vou dar uma treinada aqui Eita bicha Tirei o perfecto hein Boa noite amigos Calma, calma Felipe Me saiba Elesram Elesram Oi Fila da puta véi é eu tô no pelo velho aqui filha da puta meu irmão fica tranquilo fica tranquilo que o bicho que vai pegar hein Opa Celular aqui, notificação Porra, não sei se deve pensar nessa porra não, velho Eu quero tocar fogo nesse filho da puta aqui, velho Eu não consigo, eu quero fazer um bagulho dele aqui, mas não consigo fazer, velho Tomar um burro no queixo, arrombado Dentro de ti, ô mamute, vai se foder Mutante, mamute Porra, Leona, velho Leona é OP, velho, vai tomar no cu, a bicha chata vai ganhar, velho Eita, porra Olha pra isso, velho Eu não sei nem pensar nessa porra não, velho Eu tenho que apertar o botão, botar a camisa no dedo, porra Pra fazer a loucura Fica tranquilo aí, Jade Cabral O bagulho aqui vai ficar pesado, olha o Fred Mercury na fase, brincadeira, filho Já perdeu aí, filho? A live mal começou, ele já tá levando pica, velho Calma, o cara da puta me enganchou aqui, velho Filha da puta me enganchou o personagem aqui, velho Arrombado, ladrão Sai daí, ladrão Dá pra esquivar, pô Nossa, olha o combo, velho De novo, pô É um ladrão Cusão do caralho Admite que você é ruim, Victor Fica quieto Tem um panda muito doido ali no fundo da fase O panda, o panda fazendo Ah, pegou O panda fazendo pandice Ele gasta as barras fazendo um cancel ali, não faz nada Eu não sei como é que faz cancel não, ele vem sem querer, viado Faz um meia-lua pra cima aí, sei lá, faz qualquer coisa Esse panda aí tá imitando o Kamax, hein? É foda, né, velho Vou criar outro jogo aqui, ô desumilde Vaz da sala aí Dá espaço pra eu tô arrombado aí Na verdade, esse panda aí me lembrou foi o Gabriel Gabriel? É, do grupo lá Ah, amigo Esse panda dá muito recuo e o Gabriel também É, os dois Você escolhe o próximo a te enrabar aí, amigo Nada disso, amigo Vai ser foder Já assistiu Blast Blue? Não, velho Nunca vi, não É Blast Blue, seu merda Blast Blue Foda que digitaram ali, velho Blast Blue Kia 1, Kia 2 Vou botar esse Kia aqui Esse Kia Presta Esse Kia, só o original que presta Então fodeu Fio errado Vou pegar esse tal de Nemlis aqui que eu nunca vi Vou pegar o Shingo, velho O Shingo é gente boa Deu ver se eu pegar o Hulk aí, o baú Brincadeira, pô É online É o Snake Eyes, é assim, amigo Jogando contra a galera aqui Fodeu, o cara pegou o Yoshiro, velho O Yoshiro bate pra caralho Bora bem, bora Bora pro Fire, salive, hein Bora pro Duet Joga de cara, então Alguém tá com a peste aí, com a cadeira, velho Como é que tá funcionando isso aí, a gente tá dando joint, amigo? Me lasquei ele, velho É, eu, tipo, fui tentar entrar agora, não deu Porque tá topado, velho Como é? Tá atolado, Zanato Vai se foder, só pode Só pode uma pessoa na sala, viado Foda Porra, filho da puta, tá só no pelo aqui, velho Ganhei, ganhei Quem porra que tá mexendo na cadeira aí, velho Eu não sei, eu não tô vendo o Discord Peraí Vou ficar de olho no Discord aqui Fica de olho aí que vai levar o Mutu ligeiro Eita porra É Ganhei a minha já, hein, amigo Tirei o meu Perfecto já, hein É, é uma vitória É uma vitória, amigo O camarada ali escolheu o Rugal, amigo Pô, como é que eu faço esse negócio da barra? O que que ele dá a rolada? Eu não sei como é que ele faz isso, não, velho Com esse personagem você dá meia lua Baixo Cima E enfim, controle no cu da especial Nada disso, Lombor Flush Vai tomar no cu É, amigo, isso aqui Já, o cara já pegou fogo já, hein Porra, velho Eu não sei jogar com essa porra, não Eu achava massa que ele sabia jogar com esse bagulho aqui, velho É a versão na Steam, o fato que ele é, é a Steam mesmo, o Gordo Esse aqui, ou eu, versão fim de ano? É, amigo É a versão Roberto Cabo O camarada não pegou só o Rugal Ele pegou o ômega Rugal Tem o cara do oco no rio aqui Rapaz, como é que entrou esse hit, velho Porra, o bagulho aqui tá pesado, velho Rapaz, eu tô Opa Pegou o hit aí, hein Machucou ele lá, hein Vou fazer a tática da doideira aqui, é Fudeu o burrito Ganhou, o cara ganhou Filha da puta, meu irmão Eu sorri pra caralho Solta o terceirão aí Eu não sei como é que faz esse negócio não, velho Tem que botar a camisa no dedo, porra Pra não fazer calo Mas aí como é que faz? A gente entra na sala como? Tu vai evitar? Não, a chassada já era Só botar lá Não deve ter ninguém criando lobby, velho Tipo, quem jogou comigo vaza E já vai pra... E outra pessoa entra na sala, tá ligado? Vai, ô predador Pega o beco aí, ô filho da puta Achei o Kamatsu Cadê? Aí O predador tem que sair, ô O predador jogou uma vez, vaza, velho Pra dar espaço pra outra pessoa Agora achei o Roba Kill Não, pô Se os caras ficarem criando sala, fodeu, velho É porque quando duas pessoas fazem quick Criam lobby sozinho, entendeu? Pô, eu falei, tive que sair Porque o viado predador não saiu Ele parece que tem problema mental Deficiente, filha de uma puta Mas ele tá na live De repente é um cara da net aí, pô Pronto aí Eu já... Eu tive que criar outra, velho Opa, amigo Vamos lá, cavalo Cavalo, vou descontar tudo que você fez Cavalo, não teca comigo aí Agora, agora é batalha de vida ou morte Vou pegar o Yuri logo, né? Vamos ver então, amigo Pô, alguém quer ir jogando enquanto eles vão jogando Aí, eu criei uma sala Você nem, quem é esse tal de Ignis aqui? Pega esse filho da puta Caralho, mano Ignis, tá de sacada Eu não sei nem quem é esse bicho, pô Caralho Fudeu Eu não sei quem é esse bicho não, viado Só porra é boss, cara É roubado pra caralho E eu lembro lá desse filho da puta Você viu quem tinha ali também, cavalo O cara pegou o Hoff, velho É, ele tem um chicote, velho O capitão do mato, velho Não gostei dele, não Ele bate com a luva Parece que não quer agredir o cara Eita porra, isso aqui Esse é o dano que magoa Que não tem defesa não, velho Boa noite Boa noite Eita porra, ele dá o golpe do cigarro, viado Mano, não tem como Que esse personagem é ridículo, cara Ele não sei agar essa porra não, viado Põe, eu gosto as barras tudinhas aqui Eu tô apertando tudo que é botão Ele não faz nada, pô Que bom Que se eu tivesse fazendo Eita porra O pessoal, eu tô gastando as barras sozinho, velho Joga aí, vai-se embora, filha da puta Joga você no cenário Eu tô fazendo nada com o boy, mano Irmão, se eu tava dando chute embaixo, porra Vai tomar no cu Mano, se eu escolher esse personagem aí Não deixa nem tu cair no chão Ah, gostoso Sério É ridículo ele 3,2,5 Agora eu vou esperar Chegou. Calma que aqui é. Filha da puta, meu irmão. E aí? Gostou do Dibri? Otário, cuzão. Filha da puta. Pode vir, pô. Pode vir pra cima. Você é um otário. Olha meu filho ali. Calma aí também, otário. Eita porra, bicho. Caralho, velho. Que mentira do cacete. Eles e filha da puta ficam na cor do poder só porque eu vou perder. Arrombado do caralho. Agora é meu bem, amigo. Vai ser homem, amigo. Minha menina aí, ó. Nada disso. Olha o Yuri aí. Eu não sei nem jogar com esse filho da puta e jogar com ninguém, velho. Carrega aí essa pomba. Porra, velho. Olha o dano que esse bagulho tira, velho. Parece que tá meio largado. Olha pra isso. Ainda bem que erratou. Opa. Alguém caiu no díbil do mexe aqui, hein? Ficando, Carvalho. Vai perder que nem o filho. Filho da fã! Otário! Bicho gato, as barras estão... Meu irmão, aperta o botão e acontece o que for, tá ligado? Vai o próximo aí. É. Dentro de ti. É gangbang hoje, né? Pô, amigo, tá foda, não ganhei uma, velho. Você sofre preconceito da sua família por gostar de videogames e gravar vídeos para seu canal no YouTube? Minha família me critica muito por gostar de videogames e por estar gravando vídeos para meu canal, já que vezes tive vontade de desistir do meu canal. Mas, sempre que vejo seus vídeos me dá inspiração, amigo, sempre teve problemas, né, velho? Sempre teve fuleiragenzinha. Pô, tem que estar sempre criando bagulho aqui, velho? Você não saiu da sala, não, Carvalho. Pode sair, não? Eu tô no menu. Não, disse que perdeu conexão, velho. Acho que foi a mesma coisa que aconteceu com o anterior. É, eu tô no menu aqui. Vi, vi. Vi que tu vi tá. Vai se fuder. É, brincadeira. Au, vamos lá. Criei o jogo aqui, é só chegar. Macha checa. Bichona. Mas, cara, nunca teve problema não, velho. A galera sempre fala o negócio de jogar videogame, os bagulho assim, mas... Entrando no ouvido, saindo o outro, né, velho? Eu simplesmente faço o que eu goste, e é isso aí. Dá um cu. Vou pegar o Moçambique aqui, velho. Moçambique deixa eu ver. O Cryo, você gostou? Oi? O Cryo, você jogou? Nem tanto, né? Fly Monkey. Yes, it's a PC version. Porra, que esse cara falando inglês? This is the Mela, baby, bitch. It's the boy who gave the cut to me. Gugudadau o golpe do cara, né, foda? Poxa, o cara ficou parado, que porra, é isso aí. Que doideira, velho, que doideira. Eu não sei como é que o filho da puta faz esse negócio de dar estrelinha não, vai tomar no cu, meu irmão. Tá vazando. Falou. Boa live. Já vai, filho. Tá cedo, porra. Aventa um palmo aí. Vai tomar no cu, Yoshiro. Dark Paul perguntou se vocês podem puxar ele pro chat de voz aí. Aquele do Tekken da última live. Puxa aí. Só ele aparecer aí que eu puxo. Olha pra isso, velho. Filho da puta, ele fica dando esse negócio sozinho. Eu quero que você tenha um especial, sem querer, o viado. Tomei isso aí. Mulher me agarrou. Vagabunda. Dá o cu pra já, nada disso adianta, que vai se fuder. Porra aí, o Moçambique tá como? Estilo... Estilo zoeiro, filho. Ô, Victor. Tá aponta na senha dela. Ó, pra isso, ele dá com as costas da mão, velho. Estilo café também, velho. Bate pra machucar, na moral. É pra se fuder, pai. Depois desse tapa... É o tapa da outrinação. Pra ela saber o lugar dela. Porra, eles... Ele levanta o chão só. Filho da puta, deu de Michael Jax agora. Não gostei disso, não. Tomei com as costas da mão aí. Manda o piso a pé nele, pô. Porra, deu o... Eu tô vendo a hora que vai entrar um aí, escolher o Ignis e zoeirar o esquema. Eu quero saber por que o cara tá parado, velho. Não sei por que ele tá parado, não. É porque ele só pode dar o especial secreto quando tá com pouca vida. Ah, ele tá querendo fazer isso aí, né, velho? É. Ou é isso ou tá caindo, velho. Eu espero que seja isso aí, velho. Soco... Soco fraco e chute fraco. Juntos pra dar esquiva. Tomei. É, o cara tá de putaria. Legal na cara. O cara, rapariga tem que apanhar mesmo. O cara desistiu da vida, né? É, amigo. O cara é cafetão, porra. Tem que respeitar, né? É. E aí, Nelogueira? Você tá sem barra, imbecil. Como assim eu tô sem barra, velho? Ah, isso aí eu tô ligado, porra. Eu já tinha gastado sem querer essas merda. Olha só que suja esse azul. Ô, 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 Master Shake. Vaza daí. E aí, Aldo Galdino? Corno sujo. Como é que faz pra gringar o cara, velho? É, triângulo, velho. Ah, amigo. É só chegar outro aí. Carvalho. Carvalho, você já foi, filho. Vai embora. Sério, eu vou sair, então. Agora que eu ia te jogar pro alto ali com o Ignis. Você ia me mamar, amigo. Agora que eu mato só o embate, eu mato. Isso agora é porque você não me entregou o vídeo, eu mato. Isso agora eu ia pegar. Ô, Vitor. Fala, fofo. Você mandou o especial dos bonecos, que é meia-lui e bola em ti. Dentro de ti, amigo. Pegar o Xingo aqui. Pegar o Ralph. Vou pegar o... Ah, pô, eu gosto de o Joe, velho. Não sei porquê. Você vai pegar o Hulk aí, pô? O Ralph? O bicho vai pegar, velho. Sua piada foi meio sem graça. É da Steam sim, ô Fast. É que eu achei ela meio engraçada. Que bem, tá? Que vez minhas palavras. Otário, tem um pau no cu, velho. E o cara que era pra eu ter puxado ele, que pediu pra eu puxar, não apareceu ele no canal pra eu puxar ele, não, velho. Qual o nome dele? Eita porra. É o Lima, é? É o Dark Popo. Dark Popo. Quem joga isso aqui meia pra caralho é o professor, velho. Botei o link do jogo aí no chat, só que foi deletado. Se for algum moderador aí pra liberar. A galera que quiser comprar o jogo, sei lá. Manda o link pra mim que eu mando lá. Tá quanto? 38 reais. Tá bom, tá bom. Fodeu, perdi. Olha que ladrão. O cara fica batendo no chão. Joga o White Stone, não joga não, Amaral. É, o Lima tá dizendo que ele tá lá no squad, velho. Qual a questão da aula, entendeu? Vai tomar no cu, Skalibur. Link tá indo privado. Tá sem promoção nenhuma. 27,99. Ah, é 27. Pô, tomou um pau, Vitor. Qual foi? É isso que ele queria. Ok, ok, Kamatsu. Mano, o Kamatsu escolheu zero, velho. Esse cara não tem vergonha na cara, não. Foi em random. Tá tudo random. Pô, você é o melhor, né? O lendário é sonhador. Eita, pô, o bicho me deu um... Um golpezinho da amizade. Já era, Kamatsu. Kamatsu, eu falei pra você. Quando eu falo já era, por que já era? Você tá ligado, velho? Joe Preto. Que dimensão é essa? Amigo, é uma loucura da pô. É um Joe Indiano, pô. É o Vitor. Pô, o Maxima. É o Vitor. Fala, fala, filho. Pode puxar a Dark, pô. Puxa aí. Caralho, o domingo desse bicho é foda, pô. Olha por isso, velho. Ele deu o robozinho ali. Tomar no cu, Kamatsu. Ih, rapaz. Parece que o jogo virou, hein. O CD do Raça Negra vai se foder. Live de CS. Depois eu faço uma livezinha de CS pra gente se estressar, velho. CS só joga se for no time contra o teu, amigo. Tava matando ele de taser hoje. Você tava mamando meu período hoje. Nada disso. Caralho, velho. O Kamatsu, velho. Vai tomar no cu, Kamatsu. Opa, vamos botar aqui. Como é que faz aquele... FIORIIIIIIIIIIIIIIIIII PORRA, isso aí é dedo no cu e gritaria. Não não, pô. Isso aí. É só tentar o soco fraco rápido. Um monte de vezes. É não, velho. É, pô. É mesmo, velho. Pior que é. Rapaz, se confia no Carvalho, o Carvalho sabe das coisas. Carvalho, mama, filho. Carvalho, jogo de luta é o que é, Messi? Pô, esse bicho é fado, a comoração dele, velho? Que é esse cara aí? E aí? Eita, porra. Agora é o zero, bicho. Vai jogar o leão. E aí, Carvalho? E aí, Darko? E aí, bicho? O cara... O cara põe em mim, é isso mesmo? O cara tá usando droga em mim, pô. Só pode que ele me deixou parado. É o peidinho da morte do zero, amigo. Vai se fuder, man. Pô, não ganhei um ali agora, velho? Caralho, que bicho é esse, velho? Sei que é, velho. Caralho, o cara... Oxi. Não entendi. O Kamatsu sabe jogar, o Sift. O Kamatsu mama e sorri. Pega o Ramon na próxima, amigo. Vou pegar o Ramon. Flymonkey é o gringo. Olha o bagulho de gringo. 400 ms. Ó, o gringo achou mesmo aí, ó. Falou que vim, velho. Peguei esse tal de igual, hein? Esse aqui. O lego vai tacar o homo, daquele jeito. Tem que ser igual o Tekken. O cara tem que dar um soco, teleportar três, bloco pra trás e ir pra frente de novo. Peguei o Takuma, velho. O cara gringo vim querer jogar contra ele, no mínimo, o cara é pro, tá ligado? Hora do salve da QD. Depois dessa partida eu mando salve o... Ô, Anderson. Dentro de ti, ô, Kritzko. Vai se fuder. O bicho, eu acho que ele veio pra tocar o terror, velho. Vai tomar no cu, Israel. Pessoal, quem tiver datilografado aí, dá uma mutada no microfone, por favor. Calma aí. Deixa eu abaixar aqui o valor. Vamos prosseguir, velho. Coloca no push to talk. Acho que é melhor a gente ir com Tekken mesmo, velho. É mais frenético, pô. Esse jogo aqui é massa, mas... É melhor pro Tekken, aproveita e peça o reembolso dele na baixa. Tá ligado não? Tá ligado não? Aproveitar que eu já comprei o jogo mesmo pra jogar, pô. Se eu ir pro Tekken é só falar, pô. Não, vou fazer isso aqui, depois dessa partida aqui com o gringo. Tá fazendo aquela sua geladeira lá da QD. Eita, pô. Pô, vai lá, bicho. Ela tá fraquinha mesmo, tá fraquinha. Vamos prosseguir, velho. Olha como é que tá o jogo do cara. Eu vou fechar essa porra aqui. Olha, gringo, fechou, sem querer. Gringo, fechou. Caiu, servidor. Olha lá. Tope. Eu vou... Já subiu. Deixa eu mudar pro Tekken aqui, pô. Na baixa? Na resenha. Caralho, já agora... Você que é o cara da geladeira, Deck, pô? Geladeira, marcha, filho. Ganhar pra mim é full, Mildi, viu? Entendi. Deck, pô, o rapaz que vai beijar no pênis dos outros, não é não, amigo? Fala aí, pô. Que papo é esse? O Chico tá percebendo. Não, pode ter que ir pra ele ajudar, pô. Você... Tá doido, é? Aí, peidou pesado. Não é isso? É forçalizante. O Vitor quer forçar em outra coisa, amigo. Eu quero forçar o seu cocô pra dentro, amigo. É forçado. Você que quer atrasar a bosta aí, amigo. Caralho, vi, nem pra jogar com o Hulk hoje você jogou. Não, amigo. O jogo é massa, velho, mas eu vou pedir reembolso, tá ligado? Gringo, the house fell down, gringo. A culpa de Tredo? Não, é o que é bacana, só que tem pouca gente, né, bicho? Não, não dá pra você fazer que nem um bagulho no Tekken, né, velho? Que dá pra gente fazer a luta muito louca e tal. Tem esse bagulho de torneio. Esse bagulho de torneio é que é foda, velho. Eu acho do caralho. Então, manda a pôr no cu da galera aí, amigo. Quando eu vou criando torneio, só basta pedir uma vez pra edificar azuleiro. Tem vontade de jogar o novo The King of Fighters? Cara, vontade eu tenho. Agora eu tenho que saber como é que é o negócio. Porque, geralmente, quando eu tô jogando alguma coisa, geralmente eu jogo com vocês, né, velho? Então, não há por que eu tô jogando essas porra solo, velho. Criar o torneio, né, filho? Vai ser torneio, amigo? Torneio, amigo. Quero ver o que é que vai ganhar. Carvalho. Carvalho, não. Carvalho tá... O nome do torneio... É... Cubotio. Nome de remédio. Cubotio, hein? Torneio do Cubotio, hein, filho? Boa noite, amigas. Boa noite, filho. Eliminação dupla, né? Simultâneo desligado. Qualquer e qualquer um igual a mim. E é isso aí. Vamos criar o bagulho e mandar o salve pra galera, né? Desumilde. Você vai hoje e vai levar uma sorrinha, né, velho? Na baixa. Mandar o pau no cu do... Cadê aqui, né, galera? Deixa eu ver aqui. Já perdi, já. Mandar o pau no cu do Silas, do Kaique Natan, do Arque Neon, do Diego Ribeiro Boy, do Dolinho, do Joel NSC, do Snake Eyes, do Jackson Alfastor, do Igor Leonardo, do Corvo Negro, do Capitão do Mato, do Lucatiel, do Júnior Dias. Mandar o pau no cu do Leopardo, do Lorde Zero, do Picholeiro Chamado Papaco, do Anderson Marques, do Elton Medeiro, do Companhia Belo, C pra frente e C pra trás, você é mais forte. Nada disso, amigo. Vai tomar no cu. Mandar o pau no cu do Vitório Spimba. Mandar o pau no cu do Dead Sun, do Stigia, do Bichu Jostá, do Antiotaco, do Israel Diniz, do Lucien Oliveira, do Danilo Lopes, do Lobo da Floresta, do Salgado, 133, do Companhia Belo, do Enki82, do Ricardo, da Bichona da Caixa, do Sasaki Riace, Raice, perdão, do Cavaleiro do Forró, do Raoni 99, do Felipe Arellano, do Tsdori, do 5BBC, do Drago Luan, do Nilo Nogueira, do Corajoso Bruxo, do Carlos Cavaleira, do GD Cabral, do Vitor 9000, do Agenor, do Léo Souza, do Leviathan, Dark Cities, do Mega Hacker, do Diamond Head, do Demon Head, do Semente de Buxa, para o não conseguir dar duro com força. Então, deixa eu só zoeirar o bagulho aqui. 30 segundos pra ele começar. Oi? Ô, amigo, tem esse Juzio Hau aí, né? Esse metra Dracones aí. Kika eles que é gringo, mano. Vai dar aquela zoeira. Como é que eu kika alguém aqui? Eu acho que pelo start, tem o expulsar ali. O Brasil, é esse aqui, velho. Metra Dracones e Juzio. São dois da Europa. Já foi. Já foi. Então, vou mutar aquele 30 segundinho de aviso pra gente ficar zoeiro. E vou tomar uma aguinha aqui. Chego já. Ai, caramba. Treinou bastante, ô Carvalho? Tô treinando? Tô. Tem pin sem jogar, cara. Joguei um pouquinho ontem. Batalha dos deuses aí, ô. Vai ver aquele plot de novo? O Ayrin foi sorte, pô. Aquele Saitama da sua live tava zoeiro, hein? Só morreu. Porque eu... Na minha live lá? O Pou é roubado pra caralho. Pou, verdade. Eu vou jogar de Pou. Jogar de Pou e... Não tem o Lau no Tekken 7, não? Tem, mas eu achei ele bem fracinho. Assim, achei ele bom, mas fraco. Mas mais correto. Os bonecos do Tekken mesmo, pra mim, é... O Oro Wang, sei lá como é que pronuncia o nome dele. O Oro Wang, o Oro Wang. Vamos lá? O Ogon. O Ogon também é muito bom. Falta o Oro Wang. Ó, o... O Lima já foi pra frente já, hein? Já foi mamar, hein? Ô, que papo aí. O Lima, você joga profissionalmente essa porra mesmo, ou não? Cara, eu tô jogando num time profissional, mas... Eu tô parado faz um tempo, então... Faz uns 10 dias que eu peguei o jogo, que eu voltei a jogar, então... Até me acostumar de novo, então tá complicado. Mas e esse lance do Tekken? O cenário do Tekken é bom, velho, na questão nacional, ou...? Cara, é... Pra te falar a verdade, no Brasil, por mais que seja fraco, tu ainda consegue achar uma comunidade brasileira bem grande, saca? É... No Tekken 7 ficou um pouquinho melhor, porque trouxe alguns outros personagens de outras franquias, então o pessoal começou a jogar um pouco mais, saca? Saquei. Mas... Mas nada tipo de, ah, meu Deus, tem gente, para um caralho, não. E retorno financeiro, já chegou a ter algum, não? Cara, o Tekken, da última vez que o maluco falou na live lá, o time, o Renegade, né, a gente montou o time faz pouco tempo, entendeu? Então, campeonatos que valem alguma coisa no Brasil tem poucos. Teve recentemente, agora faz uns 3 meses, se eu não me engano, o New Master 2, né, no qual a gente participou e o nosso time ficou em quinto, ou foi sétimo, não lembro. Então, acaba tendo um retorno financeiro, só que no Brasil aqui tem pouco incentivo, saca? Acho que não tem uma grande difusão do... da cena brasileira competitiva. Mas... Tá trabalhando com isso aí, né? Sim, sim, tá trabalhando para poder aumentar a cena. A gente tem aqui em São Paulo, a gente tem uns grupos de apoio e de auxílio para o pessoal praticar e treinar, sabe? Que fica ajudando a aumentar o cenário esporte no Brasil. Ou pelo menos em São Paulo, né? É, bugou o bagulho aqui para mim. Bugou para vocês aí. Tá lagado, tá lagado. Tá bugadão aqui, tá bugadão aqui. Amigo, nem acho que eu mandei. Mas o vídeo... Eu mandei, acho que eu mandei para ti, faz uns 3 meses um convite para o New Master, para tu ir, acho que tu nem chegou a ler, não sei. Ah, onde foi que você mandou, filho? No e-mail que aparece lá no... E-mail de contato lá, viz, senhor Fernandes, 0102, não sei. É, não, então deve ter ficado na caixa de spam, aquela porra, velho, que eu estou sempre com aquele meio aberto. Deve ter ficado, então. Eu mandei lá, foi há 3 meses atrás que eu mandei. Ah, velho, então não cheguei a ver não, velho. Sério mesmo. Vou até ver a caixa de spam. Bugou esse bagulho, velho. Vou fechar o jogo e abri de novo essa porra. Não, tá rolando aqui ainda, pô. Fechar vai cair, mas é que não é impossível de jogar também. O VinBarritt está com a conexão vermelha. Caiu. Fudeu, fudeu, tem que fechar essa porra aqui. Caiu, caiu o torneio. O VinBarritt lembrou da geladeira e está dando miguia, hein. Tomar no cu. Geladeira é brush tempo, amigo. A brush tempo está zoeira demais, hein. Mas, pô, o VinBarritt, no Tekken tem jogador muito forte, cara, no Brasil. Muito, muito forte mesmo. Tem uns aí que você fica, porra, velho. Fica até sem reação. Eu, por exemplo, velho. Os caras ficam tirando assim, mas porque eu jogo leve com você, né, velho. Não, sim. Você pega leve, né, porra. Aí, não tem como competir. Aí, porra, não tem como competir com vocês com um homem, né. Você pode jogar com um homem, você se perde. Um menino jogando contra um homem. Então, meus queridos, me perguntaram se eu já li ou assisti Soul Eater. Eu achei uma merda. Eu achei chato pra caralho. E eu faltou, acho que foi um ou dois episódios pra eu terminar de concluir a história do Soul Eater, velho. Ou seja, ainda bem que eu acabei. Porque eu não tive paciência, velho. Você ligado o bagulho quando tava uma merda mesmo? E tipo, ah, velho, eu tô aqui porque foi força do hábito mesmo. Força da vontade. Vire ruim? Criou aí já, amigo. Eu vou criar agora. Cara, o Soul Eater é chato, velho. Ele tem um plot legal, só que é muito infantil o bagulho. Ó, o nome do torneio é Cubotio, velho. Cubotio. E só isso, velho. Eliminação dupla, de ligada, é isso aí. Qualquer idiomas igual a mim. Rank qualquer um. Vagas privadas. Tá tranquilo. Vamos criar aqui o bagulho, né? Não, depois fica ruim pra caralho o GD Cabral. Vai tomar no cu o bagulho é muito chato, velho. Oi, o Ridas. Criar o Fia só na sede da feira, filho. Deixa esse negócio pra lá. Vai ter russo de novo? E me perguntam... Não, russo não. Me perguntaram também sobre o... O Amnizia. Eu acho que vou jogar sim. Eu acho. Não tô dizendo de certeza não. Bota o Iron Maid pra usar o Herói Skamer. Não pode não, Fora Xero. Senão, fodeu o bagulho, velho. Esse vídeo não vai poder ir pro YouTube. Falta dois caras, hein, velho. Esse Vim Barrett aí, é só pra mim? Que ele tá com conexão baixa? A conexão dele tá horrível. Eu joguei contra ele, ele aqui tava vermelho, cara. Ah, bicho, tá na compensa mesmo. Mas ele é do BR, velho. O negócio é ganhar dele, só e acabou. Live do Offense não, filho. Sif, cadê você? Não, não tenho nada contra não. Mas que a conexão tá ruim, tá. Não, sim. Então, cara, o jeito é tirar ele, né, velho? Tem uma vaga aí, o desumbido chegou. Cadê o Sift? Cadê o Sift? Não, cara. O Vim Barrett, você é da Live, Vim? Se você for, se comunique. O Everton também tá sem conexão. Ele também tava no KOF, cara. Eu acho que ele é da Live, sim. É, porque o fado é a conexão dele, né, velho? Bugar o bagulho. A do Everton, hein? Everton do Zop. Ele tava sem conexão. Tinha nem pareado com o resto dele. Cara, vamos rolar sim, velho. O desumbido também tá com a conexão à merda. Da última vez ele tava de boa? Também ele tá de boa. Sarah tá cheia. Pois é, Sift. Se fodeu. Demorou. Vai tomar no seu cu. Vamos começar o bagulho aqui. Vou lutar logo contra o Midas aqui. Vou logo enfrentar. Vou logo lutar pra fuder. Meu amigo. Cubotinho. Quatro milhões de recompensa. Você me aconselha a fazer investimento no Tesouro Direto, amigo? Eu não sei de investimento, não, amigo. Tesouro Direto, amigo. Posso dar a minha opinião, então? Invete no Vitor, amigo. Eu já trabalhei em uma empresa de finanças, né? Investimento. Então, acho que se você tá pensando em fazer investimento na poupança, é melhor você fazer no Tesouro Direto. Baixa aí o aplicativo que eu ajudei a desenvolver. O nome é Renda Fixa. Lá você vai ter bastante ajuda aí. Renda Fixa. Vou baixar essa porra aqui também. Não, Renato, Renato Mose, o bagulho vai pegar. Cara, de Greyman, eu já comecei a ler, mas eu não dei continuidade. É por preguiça mesmo, tá ligado? Eu tenho que começar a ler o Inuyashiki, velho. Deve estar falando bem pra caralho. Assiste o Afro Samurai já, amigo? Ah, não, não assisti o Gashiki não, velho. Porra, lê ou assiste o Afro Samurai, é bem alguém zoeiro. Negão, negão, amei todo japonês, na porrada. Eu acho que eu vou assistir, que são só seis episódios, né, velho? Bem rapidinho. É, curtinho, curtinho. E a Fidelidade com o Maga é boa, não? Eu vou pegar o Desunilde, né? O cara tá de máscara, velho, filha da puta. Já me pegou. Já vai. Você tá achando que eu sou algum otário, é caralho? Ah, o barra achou, amigo, bolo. O cara vai fazer um assalto, hein? Mata o cara do mundo. Eita, porra. Primeira de roda. Primeira de roda, Midas. É a primeira de roda, Midas. Você tá ligado, né? Que o primeiro é sempre assim. Porra, esse lag lock é bonito, hein, velho. Bonitão. Mas também, essa aqui é doideira, hein? Ô, amigo. Ô, amigo, quando ele fizer aquele ataque que você defendeu lá, levanta com o triângulo quadrado. Fica tranquilo, amigo. Que já levou uma cotovela ali na boca pra ficar esperto. Ô, rapaz! Cai em cima dele, amigo. Cai em cima dele. Não tem como não, amigo. Eu tô com medo aqui, pô. Eu tô nervoso. Me pegou. Ganhou. Ganhou, não. Ganhei! Pô, esse aqui é mais emocionante que o The King of Fight, velho. Vai tomar no cú, meu irmão. Não tem como não, amigo. Vai tomar no cú, amigo. Demala, amigo, amigo. Filha da puta, vai me pegar no hit, velho. É um cuzão mesmo, né, velho? Cuzão, ladrão, mentiroso! Cortez. Ó, o Midas agora tá soltando os combos aí, hein? Tá soltando a franga ele agora. Ó, rapaz, isso aqui me irrita, velho. Jogo de luta. É por isso que eu acho que o The King of Fight, que não tem esse negócio do cara deitado, caindo, apanhando, que nem um caralho. Mas no The King of Fight tem combo também. Não, não tem culpa, o cara tá no ar, o cara vai apanhando, o cara fica caindo, o cara fica quicando. Pá, pá. Pô, isso que desgraça, o jogo de luta, velho. Fica uma merda esse bagulho, tô na repescagem agora. Pô, amigo, eu vou te dar uma dica. Enquanto tu cair no The King, quando te derrubarem, fica apertando pra cima e quadrado de triângulo que ele cai, já meio que faz um rolamento e já levanta rápido. Maravilha. Ó, o Everton, tá pra trás? Pô, cadê ele? Ô, Everton. O meu jogo bugou, eu tive que fechar. Quem que eu pego, Carvalho? Pô ou Ed? Pô, eu que vou te dar o conselho agora, amigo. Pega no meu pau aí, pô. Que papo é esse, velho? Brincadeira. E o Orata Tarou, vai ler não? Tem que ler depois, amigo. Eu tô com tanta coisa pra ler aqui, velho, que tá foda. Não, pô, o Fernando, brincadeira, amigo. É comparação, né, velho? Mas eu gosto dos dois, porra. Mas o falo é esse bagulho do cara, tá caindo, o cara tá no chão assim. O cara tá só com o pé levantado, o cara dá um burro no pé do cara. O cara pede porque ele levou um burro no pé, tá ligado? Que doideiro do caralho. Cadê o patrocínio, amigo? Pães, Bela Vita, MRJ Sistemas e Vidros Vitragas. Oi, entrou patrocínio novo aí, mano? Amigo, Vidros Vitragas. O negócio tá ficando bom, hein? Vai ficar um tec-tec aí do arcade aqui. Meu amigo Caio Gabriel. Caio, você ficou puto mesmo, velho? Eu tava com saudade de você, a gente jogou hoje, queria saber de você. Você não apareceu. Já assistiu Black Mirror? Não, cara. Nunca tive vontade de ver Black Mirror, não, velho. Tem alguém derrambando o guarda-roupa aí, velho. Boa. Rapaz, isso aí vai ser o embate do século, né? Você joga no controle, no arcade, é o... O Lima. Tá vendo aí? Acho que ele caiu. Tá difícil hoje, hein? Pô, a gente tá fada mesmo, velho. O bruxa tá solto. Voltou, voltou. Rapaz, eu tô... Eu tenho uma reta, eu tô assistindo ele sim, velho. Vou deixar o mapa crescer de novo, o Ruthless. Pô, essa aí foi boa, hein, velho. Olha que doideira. Rapaz, foi bom, hein. Esse chute na cabeça que ele dá é doideira pra caralho. Atrasados, mamam o bonde aí sim, eu sinto. Por isso que você só chega atrasado, né? Rapaz, tá achando que ele vai ter uma carta da mão que vai ganhar de tu, velho. Tô dizendo... Vai se fuder, Aldo Amorim, filho da puta. Perdeu, perdeu o combo, perdeu o combo. Os caras tão no... Tão no clima tenso da porra aí, velho. Poxa, tá nervoso, tá nervoso. Lima ficou nervoso. Lima ficou nervoso, porra. Eita, porra, vai ganhar. Ladrão. Isso é um ladrão, velho. Tô dizendo você? Isso é um ladrão, meu irmão. Não é qualquer coisa que falou, não é... É roubo mesmo. Sarrado. Você já foi sarrado na escola? Nunca fui não, amigo. Se fuder. E aí, zoeus. É, eu disse a você. Aquele plot de anime, velho. O cara finge que tá perdendo pra depois, no final das contas, ganhar. Pra mostrar o seu poder. Vai, Cris, Gu. Mostra... Mostra que você veio pra mamar. Ainda foi eu que fui gagado esse mentiro, velho. Porra, ganhou, velho. O bicho tá nervoso pra ganhar. Tá suando, né, Cris? Tá suando pra caralho aí, né, velho? Caralho, eu não faço uma. O pior de tudo é que ele vai dar repescagem contra mim, tá ligado? A minha chance de jogar era... Já foi embora, já. Filho da puta. Opa, minha vez. Cavalho de quatro. Não se ouve. Cadê o... Cadê o Lima? Ele caiu no Discord, não? Day Witcher 3... Cara, Horizon ou Caveirão? Eu já terminei em live, porra. O que você acha do elenco da Liga da Justiça? Cara, eu não assisti ainda, velho. E, possivelmente, não irei assistir. Por que você não usa o poder do protagonismo pra vencer as lutas, amigo? É porque não dá, né, velho? Os caras que estão aqui vão além de protagonismo. Os caras são doidos, velho. O protagonismo dele tem um poder diferente. Tem um poder a mais, velho. Raoni tá treinando, que eu sei. É, é mesmo. Você tá jogando contra ele na live, velho? De vez em quando eu jogo com ele lá no Discord de Tekken BR. Hoje vemos como a ideologia de gênero está presente até nos games. Esse Mzinho, por exemplo, que seria smooth barbudo bastante, visto em pornô gay. Nada disso, amigo. Que isso, pô. Vai tomar no cu. Porque eu... O que achou da guerra de mil anos do Bleach? Cara, eu não tenho tanta recordação, não. Foi aquela luta do... Que o... O arrombado lutou contra o... O Ivar? O Yamamoto Gryosai? Dentro... Dentro de ti, ô Leonardo CS. Patrocínio da Live. Pães, balaveta, Emer, Jotos Sistemas e Fidros Vitrax. Abre isso. Aonde ele tá treinando mesmo. Vai deixar, Cavalho. Ô, amigo, apanhei ali contra o... O que? Mento que eu joguei? O Desumilde. Desumilde. Tá bom. Mas ô... Ô, Lima, se liga, tu joga no... No controle normal ou no arcade? Então, eu jogava no... No controle normal, né? No pad. Só que aí eu... Meu, no arcade. Chegou faz uns 10 dias, daí eu tô jogando no arcade agora. Então, por isso que eu fico todo... Às vezes, meio perdidão pra poder... Joga só pôr no controle mesmo, velho. Esquivar ou bater. Não, porque eu jogo, só que fica ruim pra mim. Fica ruim. Porra, pois é, o Levi. Não tinha tanta zoeira no... No The King of Fight, não, velho. Era muito limitado, demorava demais pra poder criar uma sala, uma viadagem da porra. Jogava um, depois ia pro outro. Era uma doideira. Vai tomando seu cu. Porra, amigo, hoje eu realizei meu sonho de infância, cara. Jogar com um amigo meu. É, aquele sonho de ter 99 fichas no The King of Fight, lá. Colocar emulador e tom. 99 fichas pra jogar na tarde. Porra, aí é doideira, velho. Com a cerveja do lado, uma carninha. O cara vai longe, filho. Porra. Só não pode rolar briga, né? É. Ô, Luciano Oliveira, vagabundo é uma excelente leitura. Nada disso, Cris Portrade a peste. Já teve interesse de jogar Sky Online? Não. Sky Online, não. Boa noite, filho. Já assistiu Initial D? Não, nunca vi não, no Lua. Tá porra, se o SMzinho perder para o SMzinho, ele ganha ou perde? Pô, doideira aí, velho. É Mind Blow isso aí. É, é Mind Fuck, amigo. Já pensou em se rolar um Guilty Gear? Cara, não tive esse pensamento não. O que foi, Renato? Você tá, você tá querendo sofrer, você tá querendo apanhar, né, amigo? Você é uma vagabunda que gosta de apanhar, né? Raonita ganhando só nesse Lowzinho dele, mano. Esse, cara, pra mim, o pior momento do Tekken é o Low Hit, velho. Vai tomar no cu, é chato pra caralho, velho. Amigo, uma dica, cara, só se preocupa com aquele Low que for, que for, lerdo, saca? Aquele Low que vai devagar, que não vai conseguir defender. Mas tipo, esse Low que é, que é curto, que não tira muito dano, que é rápido, nem esquenta tanto. Só se preocupa com esse curso que for mais devagar e que dê algum launcher, ou que tira muito dano, ou que dê pra combar muito. Beleza, amigo. Cowboy Bebop, nunca vi não, mas eu já ouvi falar. Já aconteceu de você ter ido comer o cu da mulher e perceber que esqueceu de comprar o caído, e o senhor acabou usando álcool em gel? Só pra quando tava metendo, perceber que a mulher entrou em coma alcoólico? Não consigo defender um Slay Cat desse, cara. Mano cu. Raon ia dar dois socos e um chute embaixo. Perdeu, bicho. Raon ia dar dois socos e uma mamada. Já chegou a jogar o novo moleque? Não, velho. Não chega a jogar, na verdade joguei meia hora só, na época que tava em beta ainda. Pô, amigo. O jogo tá zoeiro pra mim aqui. Não posso jogar, pegar todo o cenário não, senão eu acabo de ferrar. Agora é o Midas contra o VinBereton. E aí, o Everton, você já voltou já? Everton. Não dá pra voltar não, pô. Só no próximo. Aí é foda. O jogo ficou, eu tinha dado Alt Tab, sua voz está muito baixa, viu, fofo? Eu dei Alt Tab, fui voltar, não voltava mais. Sua voz está baixa, meia hora da festa, hein? Agora é o VinBeret, a conexão vermelha. Tô sem placa de vídeo, amigo, jogando com o FPS, oscilando muito. Pior que o volume tá tudo no alto. Aumentei ele aqui pra ele dar moral, velho. E o Battlegrounds, vai rolar em mundo? Tio Marreta, eu vou jogar Battlegrounds com a galera segunda-feira, velho. Moro aqui no sertão de Cariri, e eu normalmente tenho o teste pros garotos que completam 18 anos aqui. Aqui é uma cidade muito pequena que honra as tradições. O teste é chamado teste da cabrita, onde os garotos, onde nós garotos temos que praticar sexos com as cabritas. Amanhã é o meu dia e estou com medo de broxar. Você tem alguma dica pra ajudar? passar no teste. Amigo, leva uma revista pornô, velho. Você olha a revistinha aqui e bota pra fuder. Ousama Game, nunca vi não, velho. Amanhã tem vídeo de Angulo Videogaminhado. Cara, hoje eu não gravei. Hoje eu estava fudido de ressaca. Estava parecendo uma desgraça. Deu... Estava sem condição de gravar. Cadê o Camatos? Camatos? Você tem um tech, amigo? Tem, não. muito caro, eu acho. Ô, amigo, aqui o Jorge vai participar da live, não, velho? O Jorge é um imundo, velho. Tá, porra, o Vimberge tá com a porra lá, velho. Deixa eu te perguntar, amigo, deixa eu te perguntar. O Bruno, já pagou a ilha dívida? Rapaz, ele tá deixando correr juros, viu, filho? Tá deixando o juros correr pra poder pagar com força, hein? Acho que vai rolar até casamento. Tensenshi Tara Slime Datacan, se não recomenda sobre o Slime virado na peste. Pô, nome do caralho isso aí? Que lag na partida esse, meu? Vim Laget. Ele tá foda, o Vimberto tá zoeiro, velho. O cara, o Cogumelando, eu conheci o Cogumelando faz pouco tempo, cara. Ele é gente boa pra caralho. É, o Vimberto ele vai ter que ser expulso, né? Porque o bicho tá zoeiro pra caralho na conexão, porra. Fica impossível de jogar. Renan Tentão, daqui a pouco manda o... Eita, tá na hora do salve da galera, né, velho? Vai tomar no cu, Cris. Ô, Vitor. Fala, meu amor. Pode mandar um salve pro meu amigo Hugo. Hugo, mano, sim, só basta pedir uma vez o salve de vocês aí, viu, fofos? Viu, meus fofos? Tá tão lagado que um fica com medo de ir pra frente. É, tá foda, tá um flique, flique do caralho. Mandar um pão no coi do Cris, o Gua Bichona, mandar um pão no coi do Maitre Neves, do Michel Joistar, do Silas, do Felipe Arellano, do Mudinhozinho, do Dragon Luan, do Jin Sasaki, do Aldo Amorim, do Cabo Gabriel, do Corvo Negro, do Guibson Aninhas, do Corajoso Bruxo, do Diego Ribeiro Boy, do Forasteiro, do Enki 82, do Companhia Belo, do Mito Comife, do Onilkan, do Picholinho Chamado Papaco, do Rose ITK, do Ghosts EX, do Master Shake, do Kira XD, do Kusofenor, do Chris Portraide T, do Cavaleiro do Forró, do Douglas Seja, do Junior Diaz, do Yoshiro Ishikawa, do Kaique Natan, do Trotraigo, do Chaka, o Cavaleiro, do Vitório Spimba, já leu, Roku Nadesh Blues, nunca vi, velho, esse nome que é muito japonês assim, eu fico até com vergonha de ler, porque quando alguém perguntar o que eu estou leu, eu não sei nem dizer o nome, o monopônico do Leonardo CS, duro com força, e no monopônico também do Igor Silva, que me apresentou ao menino, brigado do Igor Silva aí dentro, monopônico do Vitor 9000, do Zuel Jeff Angel, do Snake Eye, do Zé Odiniz, do Demon Head, do Kuti, Heaven Tail, uma banda de Black Metal, cara, Heaven Tail, esse nome não é estranho, agora eu não estou conseguindo ligar músicas à banda, monopônico do Norberto Filho, do Buxo de Rapariga, do Renato Mose, do Worm Rider, e do Mamata 47, monopônico do Cagadelo com força, é amigo, e o pior que está, pau a pau ali, alguém, alguém, alguém para esse slide aí, está complicado, mas o Midas tem, está ganhando lá, na baixa, Bloodbound, já ouvi sim, o Corvo Negro, uma banda de Power Metal, muito boa, por sinal, esse slide está demorando para passar, ô Diego Ribeiro Boy, exatamente, tem a ver com a parceria sim, aí, na aba de painel de controle, você consegue colocar o anúncio, você está lendo o Mangaduinho do Yashii, que eu estou pretendendo começar a ler, durante essa semana, eu estou lendo, o Yu Hakusho, pretendo terminar ele logo, mas, estou com preguiça de ler ainda, está ligado, aí dentro, Donnie Lemos, filho da pô, do pau em ti, só que essa pessoa, sua opinião sobre a Black Friday no Brasil, inclusive, acho que seria legal ouvir no Mundo Azul sobre isso, amigo, a Black Friday no Brasil, é furada, né, é uma, é um, uma jogada de marketing, para você vender o produto, pelo mesmo preço, tipo, ae, Carvalho, tu vai pegar o Midans, é, Carvalho, quem vai pegar o Vinbert, vai ser quem, vai ser o Desumilde ou o Raoni ali, é, quem vai sofrer com o Lemos, é, o Desumilde vai se fuder com ele ali, é pescagem, eu ia bichona ali agora, essa lá vai para o YouTube, vai sim, o Leonardo CS, e esse, United Sky, pega leve, amigo, Raoni caiu, mano, cara, no Tekken 6, eu não lembro o Snake, eu realmente não faço, eu não, não tenho recordação, quem é esse bicho aqui, Gigas, amigo, eu vou pegar um, um cabrinha que tu gosta, o Steve Fox, filho da puta, quem sabe, vou pegar a Josie mesmo, que é como mais sei jogar, agora, do SMZU PD, virar telespectador de novo, vai tomar no cu, Fernando, pô, a Josie, ela é bacana, pô, ela é bacana, a mais para quem, vai começar a jogar, ela é bacana, porque ela tem um, umas hitboxes muito boas, cara, e uns strings também, ela tem umas cotoveladas, doideira, velho, tem que, tem que, ter uma reação muito rápida, para aproveitar o shicombo com ela, não, sim, sim, mas ela tira um dano bacana, ela não, não chega a ser o Bruce, ainda assim, é interessante jogar, pô, o Bruce era massa, velho, é, então, essa Josie, ela veio meio que, para substituir o Bruce, tá ligado, mas, porque ele foi demitido, ele morreu na história, na verdade, ah, entendi, porque ele é negro, né, velho, porque você tem uma vaca ali, velho, você está achando que eu sou algum otário, tirou o perfecto aqui, ó, cuzão, porra, tá capricho, primeiro de roda, primeiro de roda é assim mesmo, calma, fica tranquilo, fica tranquilo, hein, rapaz, eu pensei que ia dar o pisapé, velho, cuzão, olha pra isso, velho, o cara dá rodada e ganha, pô, tomar no cu, é amigo, caiu, caiu no D.V., não foi? Pô, Pegou Pegou Tem que pegar Se não pegar Filho da puta Ganhei, ganhei Ganhei, caralho Por que tá todo mundo mundo aqui? Caiu o TS do squad Não, tô assistindo, amigo Ah, porra Filho da puta, ele fica matando só embaixo, cuzão Joguinho de comadre, todo mundo é baixado Joguinho de comadre, todo mundo é baixado Joguinho de comadre, todo mundo é baixado Rapaz, eu ia dar um carrinho, porra Ei, ia sair bonito Ia sair bonito, que eu ia dar uma bicicleta, caralho Uma bicicleta Porra, eu fiquei até nervoso agora, velho Se eu ganhei bicicleta, pra mim, eu tinha ganho de torneio, porra Vai tomar no cu Eu tava tentando fazer o agarrãozinho dele lá Bem louco, ele fica dando um monte de soquinho, bicho Você tava tentando pegar no meu peru e tava com vergonha de dizer Oxi, longe disso Nada disso, papi, tu vai se fuder Lá vamos já assistir, vai se fuder Curte o Within Temptation Faz a narração aí agora, amigo Já que tu não vai mais jogar É, agora narrações, né Galvão Bueno Olha lá, ele agora foi pra esquerda, pra direita Deu chute, gol, e agora ganhou Grave, né Grave não, tornei Ih, agora vai ser foda narrar, porque vai ser a partida do lag Agora ferrou, vai ser a partida em PowerPoint de novo Eu quero ver o Carvalho na final, velho Quero ver se você é bom mesmo, Carvalho Quero ver se você realmente dá esse cu todo que você disse que dá Tô dando nada, porra Já perdeu a primeira aqui, já Isso aí, Carvalho Gente, assim, ô Carvalho, qual o nome daquele aplicativo lá? Tu assistiu Emanuel, amigo? Quem nunca assistiu Emanuel na vida? O aplicativo de investimento É É o Renda Fixa Um dos melhores aí do Brasil, cara Pra investimento Ele traz pra você os melhores títulos Só porque você fez filha da puta Não fui eu filho, eu também Trabalhei na empresa Ajudei a desenvolver algumas coisas Tem umas calculadoras lá Pra você ver quanto tempo você vai conseguir fazer um milhão Tudo mais Fazendo um jabá pros caras de graça aqui, inclusive Apaga nóis, né? Apaga nóis É Rapaz, desumilde, falou que é a vagabunda da Lucky Chloe, bicho Guilty Gear é show Tem o que ver que ponto de jogo é isso aí, véi Se bem que as duas são ruins, né? Pega a Brashamp aí, papai A gente vê quem é que tira você do Brashamp Vou pegar, vou pegar Não, é que eu tô... Não adianta eu pegar elas Então eu tô só me aquecendo aí Não se preocupa não, comecei a jogar agora Desculpa aí, viu, Mestre? A live é gravado, nada disso, Magnus Vai se fuder Em minha defesa eu vou dizer a mesma coisa Tava aquecendo também Contra uma One ali, ó É, ô desumilde, você vai ter que ganhar Porque tá foda aí Tá ruim até ele assistir Faz qualquer coisa aí, bicho Manda uma... Eu vou dar uma dica aí pro Vim Barrett, cara Se você estiver jogando no Wi-Fi, cara Sai dessa vida Que não dá Qual... Qual corretora, repete, por favor É... Conta fixa, né? O bagulho, né? Não, não O aplicativo é renda fixa Já baixei aqui É um porquinho, né, velho? É um porquinho rosa Eu posso fingir quanto dinheiro vou investir E vou ganhar no final? Tenho umas calculadoras aí, cara Aquele momento que o cara Tá vendo duas bolsas brigando E fica pausando o tempo todo Pra ver as bundas Tá tipo essa luta aí Só travando O foda é que toda vez que o Que o Kritzgo abre as pernas Dá um... Dá um pausa no bagulho, né? Olha aí, eu jogo no Wi-Fi da Asus Com 120 MB de internet Desculpa aí, viu, GloomDK11 Desculpa aí Aproveita e vai tomando seu cu também, viu Filho da puta O que você prefere? Hora de cu ou live de Minecraft? Amigo, é melhor live de Minecraft Mas, pô, amigo A Brastemp Zona é bacana, pô, de jogar É maneira Brastemp é apésia, amigo Teve um cara chamado Brastemp Esse dia, jogou no Metalgrounds Não era eu não Se preocupa, não Nada disso, Renato Vai se fuder Não, no próximo torneio Já tá fora, Ozzy Fica tranquilo E a live do Warface? Não, velho Eu só vou fazer a live do Warface Quando tiver aquele modo Battleground dele lá, velho Do Battle Royale Agora melhorou, filho Agora o cara parou o pornô Só pra responder esse camarada aí Que falou dos 120 MB de internet É o seguinte, cara Não adianta você ter 120 MB de internet E ter uma interferência no teu Wi-Fi Então você tem que ficar de olho Por isso que eu digo Que cabo é mais confiável Mas de vez em quando O cabo cê tá com defeito O cabo cê tá mais quer, né? Isso é foda mesmo Eu tenho 100 MB de internet aqui, né? E tipo, porra A diferença No cabo aqui No Wi-Fi É absurda, bicho Porra, o console é tudo Aqui no Wi-Fi A única coisa que tem É só o telefone, tablet Vai fazer mais live do LoL Vou sim, ô Corvo Negro LoL, amigo? Tô me no cu agora Brincadeira, pô Tá achando o seu vizinho bonito já? Tô não, amigo Fica tão bom Morreu Porra, não acredito O deslumido vai perder, véi Cara, ô Crit Desculpa, por que você é um merda, hein, véi? Não morreu, aí, ó Morreu não, véi Filho da puta Câmera lenta Ganhou Cusão, véi Vai jogar ele pra no losers Porra, vai tomar no cu É só live aí Agora é pro slide Agora melhorou, pô Agora melhorou Agora ele vai cair na losers aqui Pra jogar contra mim Na verdade Eu não sei nem pra que eu peguei o controle Vou até botar ele aqui de volta Que eu não vou jogar nem tão cedo Vai tomar no cu Tomara que eu perca pro Midas aqui Pra não ter que enfrentar o Vinbert Não, mas o Vinbert vai dar Não, pô, ele vai cair comigo Que o Raoni caiu da partida Ele vai na repescagem, véi Não, eu ainda Eu ainda vai jogar com o vencedor da minha Com o Midas aqui, o Dark Paul Ô Companhia Belo Tá tranquilo, amigo Tá tranquilo Observando e relaxando Mas, ô Carvalho De qualquer forma Por exemplo, caso eu ganhe De você ou do Midas Ou perca Cara, quer jogar com ele Tá fudido, bicho Isso é verdade Rapaz, o Vinbert Que só veio pra estragar o jogo É filho da pet, véi Vamos achar esse bicho na rua Vamos dar um murro na rua Tudo com o dedo meu Com menos eu Nada disso eu quis Por trás da peste Essa MG minha live tá travando Você usar D-Block, amigo? Se usar Possivelmente Pode ser isso aí, véi Pretendo jogar com Silent Hill, amigo? Não, eu não sou muito chegado De Silent Hill, não Em qual você mexe A faculdade de contabilidade Se aprende a lavar dinheiro? Amigo, não se aprende não A lavar dinheiro, não, véi Você é doido, é? Não pode falar isso não, amigo É isso Cara, mas se você quiser É só encher o tanque de água E jogar o dinheiro lá Exatamente 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 Tem mais alguém, bicho Pra jogar aqui Que eu conheço Mas o Sifton vai entrar No lugar do cara, pô Tem quantos na sala? Tem seis ou sete? O Raoni caiu Tá, porra O cara fez o máscara? Acho que vai Que o Everton também caiu Tá de boa Já cadastrei aqui O meu bagulho Já vou observar O Pô, agora eu fiquei encucado O viado mandou e-mail pra mim E eu não vi Três meses atrás É foda E o FDSS Carvalho Tá manjando Oi Ainda tá naquela partida Que o Everton tinha caído? Não, pô Rapaz, o Carvalho é muito ruim, véi Mas o Victor Eu mandei Eu mandei um pra você E acho que o outro Pra o Everton, saca? Hum Acho que não lembro Se ele respondeu Deve ter caído lá na Deve ter respondido Com outro Porque Porque é estranho, véi É estranho Porque eu sempre Eu sempre tô com o e-mail aberto, tá ligado? Chama a Cameron Diaz Pra fazer um pornô Com esse máscara, amigo Aí é foda Eu vou ver Eu vou ver com o Júlio lá Que é o O amigo meu Que cuida da parada do Everton Pra ver quando eu vou fazer outro Qualquer coisa eu te aviso Eu te mando e-mail Qual custo você faz? Já terminei já, Trunks Terminei contabilidade Olha Os índices que estão aqui agora O mais alto É o CDI Que tá 7,39% Por dia Ó O Sr. Carvento Tá perguntando Se tua mãe é da igreja Ou se ela assiste seus vídeos Que, véi? O Sr. Carvento Ele tá perguntando Se a tua mãe é da igreja Ou ela assiste seus vídeos Não, minha mãe não vê meus vídeos, não Ainda bem Ainda bem, véi? Cleopires ou Paula Fernandes? Qual mais gato? Paula Fernandes é aquela vagabunda Que canta Pássaro de fogo, véi? É essa mesmo, é essa mesmo Rapaz, eu prefiro a Cleopires, véi Mas eu não deixaria Eu não deixaria a Paula Fernandes de lado, não Eu faria uma zoeira com ela também Pra lavar dinheiro de forma segura e fácil Coloque um montante de 5k na máquina Em meia tampinha de amaciante Configure a máquina só pra lavar E deixa secar as cedas ao natural Muito obrigado, Gadain Agora dá o cu a mim Mas se fodeu, Olavitz Para do show, porra Eita, porra Perneta, ô Perneta, Trunks, perna Puxa, enviado mesmo, né, véi? O seu pai receitou sua opção sexual Vai se foder Atlo87 Essa vizinha é meia Qual conselho você daria pro cara casado Que tem um filho? A mulher trabalha no Uber E como fotógrafa Sai de casa pelas 7 da manhã E volta às 2 da manhã Nota Antes dela chegar em casa Ela sai correndo da casa Antes dela chegar em casa Ela sai correndo de casa Pra não encontrar Pra ele não encontrar ela O que será? Amigo Faça a mínima ideia, véi É problema É problema Se ela não quer ver o marido Problema do Uber É Gaia Você tá Desculpa me informar Mas é Gaia com medo no centro Você tá com filho Mas não sabe ainda É um problemão, amigo Cara O problema O problema O problema da Cleo Pires É porque ela fez muita plástica Aí tá estranho Tá ligado Ela tá com a cara quadrada Parecendo o Lula Molux Lula Molux Na aula de atos Aí dentro Filho, Fernando Você quer sentar no meu colo Valeu, Vitórias Valeu, presença, filho Fique rodeando aí, cavalo Você vai ganhar o seu Rapaz Tô concentrado, amigo Tá com o o concentrado, amigo Nada disso, gadaia É você aí, amigo Pô, cadê o carrinho Vai, carrinho é falta Caralho, carvalho Três strike é out Acho que é o relógio Que ele tá usando Tá dando força Relógio de cafetão Da porra Jack 6 é um otário Esse é o 7, na verdade Ih, Bruce vai perder Se o bruxo ganhar Tá ligado Carvalho, você tem que usar Especial, cavalo De vez em quando Ih, fodeu, fodeu Ferranou Eu tomei um vinho ontem E deu merda hoje, velho Caralho Passei o dia Mal de ressaca, viado Cadê a narração, azul? Pega, eu to observando aqui, amigo Caiu de novo, velho O Brastemp tá com a peste aí, velho Não, pô, se cair no começo Só volta na próxima Você deu o migué da queda Pra não jogar contra alguém, hein Eu tava com medo Eu tava com medo de me enfrentar Nossa, descobri, pô Não é cocaína não, viado Vai tomar no cu Tava com medo de traumatizar Na porrada Brincadeira Comi umas batatas fritas Em banho Em banho de mendigo Aidético ontem à noite Deu risco Nada disso, amigo Credo, velho Pessoal escroto do caralho Cara, Ferranou Eu tava tomando quinta do morgado, velho Eu não sou uma pessoa Que tem, como diz o Jimmy Posses, né Pô, esse cascudo que esse bicho dá É foda, velho Dá um cocão Que ele desestabiliza a partida Todinha, velho Carvalho, tu vai perder, Carvalho Carvalho, Carvalho Carvalho, Carvalho Já era Eu não queria jogar com o VinBert Deixa aí, boa sorte pra ele aí Pô, bicho Filho da puta E aí, Daniel Underground Como é que você tá, filho? Só me dá um de média de saúde Vai se foder, ô viado Carvalho, é só FPS aqui Que tá bem babaca, bicho Que bom Não acredito que o Carvalho perdeu pra Brastamp É foda, meu Carvalho Carvalho mamou Obrigado, Dragoluan Muito obrigado pelos quase 300 pessoas assistindo a putaria Então Me chupem Os caras tem muita esperança em mim aí, né? O negócio tá tipo em 50 FPS aqui, ô Carvalho Eu só enfio em ti, Carvalho Você sabe disso, né? Não, senhor Agora só apaga a luz, né, amigo? Pra aproveitar o PowerPoint Só pegou Ed também Ed contra Ed, aqui vai ser doideira Bom, rapaz Vai ficar aí zoeirando, mano É, o SIFT está rotacionando por você, velho Eu não sei jogar com ele, não, Carvalho Isso eu não sei, não Isso ele não manja pica nenhuma Então se você foder, velho Eu pensei em puxar ele contra você, aí, um Ed Mas se eu tô querendo investir no LOL Eu tô perdendo muita coisa Eu não sei jogar Mas jogar contra sim Vai tomar num cor, Renato Ô Xande, a maior doação que fizeram foi 200 contos, velho Na época do YouTube Recentemente cheguei em casa Após a faculdade E encontrei meu pai Chupando no peito da sogra dele Ou seja Traiu minha mãe com a mãe dela Ele pediu pra eu não falar nada Porque vai acabar com o casamento Minha avó Da qual ele estava tendo um caso Já tem 84 anos Você acha que deve fazer o quê? Amigo, você tem que deletar isso da sua cabeça, amigo Vai chupar os peitos da velha também, pô Caralho Se o velho tava chupando lá Porque deve ter alguma coisa especial, né, velho E aí Ih, mano, alguém Eu falei que tá olhando pro cu do outro ali Uma doideira da porra Vai, Jay Porra que viado Que voadora da peste Rapaz Eu achei que eu tava em casa Não vi numa palestra da empresa Tá muito lento esse slide Vai tomar no cu O Marlon Beck Na seca que eu tô Chupava essa velha sem dó Vai tomar no cu, Marlon Pô, Cris, aí é foda, amigo Vai tomar no cu Qual o seu maior sonho sexual? Exemplo Comer duas minas ao mesmo tempo Amigo, esse é o sonho de todo mundo, velho Enquanto você come uma Você chupa a outra Que doideira do caralho, velho Já pensou? Mas eu tenho a vontade Uma vez de Transar Limpando o ouvido com gotonete, velho Deve ser bom pra caralho Não, pô, só em você limpar o ouvido Quando o gotonete entra na moral assim Chega a dar aquele Aquele quase orgasmo, velho É um tesão no buraco, então Dentro de ti, amigo Agora que eu vi, pô Ed contra Ed, mano É um slide de Ed Nossa senhora Tá uma briga feia da porra aí Os caras tão beijando na boca Quando ainda tu goza mesmo Vai tomar no cu, Cacatrol Viado Rada, Amorim Alguma vez você assistiu Um vídeo pornô Acabou parando de assistir Para chorar depois E percebeu que a atriz Era um amor Da sua vida Não, amigo Nunca me apaixonei Pela atriz pornô, não Deve ser uma merda, né, velho Você lá assistindo o plot Você se apaixona pela atriz O cara vai lá e come o cu dela, velho Goza na cara dela No final das contas Você fala, porra, velho E o cara fez isso com a minha amada No caso do Vitor É o ator Dentro de ti Oxi Tu vai ficar olhando a praia mesmo? Filho da puta Vai ganhar, velho Ganhou, porra Vai tomar no cu Eu duvidei da cu Slideshow Bob, amigo O cara tá na nóia ali Com esse edge aí, bicho Agora eu quero ver, velho Tá na hora O Kirito Gol contra o A bichona Tem desculpa O gol de edge O gol de edge O gol de edge Desmutei Rapaz, o O próximo vai botar o Sift aí No lugar do Vin Barrett Desumilde vai Ele vai OP, viu, filho Se fosse você Eu iria OP também Sem ganhar, amigo Se o Vitor ganhar O mundo acaba, amigo Brincadeira, Sift Vai tomar no cu, viado Filho da puta Ele falou que ele prefere dar o cu Mas deixa ele ganhar Nada disso Nada de ti, amigo Vitor não faz isso, não Vou jogar também, Sift Mamar Ele falou que prefere dar o cu Mas deixa ele ganhar dele Nada disso Boa sorte, Deus humilde Tem uma menina de 17 anos Que ela não dá Será que vale a pena comer Ou melhor esperar 18, amigo 17 anos não dá até amanhã Tranquilo Cadê o Calil, Calil Caralho, velho O personagem do Kits Parece que veio do Conto dos Infernos Caralho Vai levar de perfeito Só pra deixar de ser otário Que que tem eu aqui Nada não Vai tomar no cu Tô me ouvindo, amigo Infelizmente Ah, infelizmente Você tá entre nós E do nada E recalhou, tudo bom? Tudo bom, velho A geladeira bate pra caralho Vai tomar no cu Não dá pra ser desumilde Contra a geladeira, não, amigo O porra do Blitzcrank Tá fazendo o técnico Novo personagem Da LC4 Caralho de 4 O vidro chega travou No boneco Vai se fuder Hoje em sasaki Puxa, olha a roupa do desumilde Que loucura Eu tô tentando entender Que porra é isso aí É unicórnio Se eu quando penso no Carvalho Já penso em ficar de 4, né, amigo Nada Conecte o controle Rapaz, o desumilde Deu nem pro cheiro, velho Se fudeu E a segunda chance dele ainda Se ele perder Tem? Tem, agora ele foi pra losers A final é agora Grande final Por isso quando joga Jogo de luta É, porque como eu vim pela losers Daí eu tenho que ganhar uma Pra poder resetar as brackets Oh, Marlon Pra você chegar zoeiro no esquema No trabalho novo Tem que chegar piano, velho Sorridente Falando com todo mundo Cumprimentar as pessoas Olá, tudo bem como vai? Me chupa E assim vai Pretende jogar Shadow of the Colossus? Não, Wes Não pretendo, velho Wes É tipo o jogo de futebol, amigo Quando um time tem vantagem Soca Vantagem de terreno Vantagem de casa Não tem chance Não pode Entendeu? Entendi Entendi Todo mundo Todo mundo tem duas chances, né? Ele não perdeu nenhuma Então ele perdeu a primeira dele agora Teoricamente, sim Onde é tudo, hein, Mestre? O bicho veio de... Caralho Sanji Vismoku, amigo O Papai Noel só tem Papai no nome Porque ele aparece uma vez e some? Caralho O Papai Noel, ele compra cigarro e só volta no Natal, amigo Para levar os presentes e ir embora ainda Só volta no Natal se tua família tiver dinheiro, né? Se não, volta nunca mais Se Gil, o Vitor tava falando que gosta do Natal Tem o cu no meu pau Nada disso Você que falou aí, pô Quando chega o Natal fica louco pra botar a mão no saco do Papai Noel Rapaz, o... 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 Seu cu O Crisco quase ganha, velho Que nada, ô Gadain Precisa esperar 18 não, pô 17 já tá em casa Tá tudo em casa já Tem treta não Ninguém morre mais não Pô, o Kitsa agora Ele deve... Ele deve tá na tensão da porra ali, velho Jogando, tá ligado? Ó Mix up city ali, hein? É, mas ficar rodando que nem... Que nem piano não vai servir de nada não, né? Toma esse cocão aí pra deixar do seu otário, ó Porra Esse break dance que ela faz é uma doideira do caralho, velho Com medo de chegar perto É claro Acabatei um braço tamanho de um... De um poste Igual a Blinslayer, velho Eu não comei... Não cheguei a... A dar continuidade não Achei meio chato, velho O início O cara não dá soco O cara dá remada Hum, a chance aí Olha a chance aí O cu aberto Estou pensando em contar pra minha mãe Sobre o caso que ele teve com a minha avó Porque eu estou com raiva dele Eu já tinha... Eu já tinha um caso com ela antes Dele e os pedidos dela são sensacionais Vai tomar um cu, Ridas Filho da puta Ganha aí, porra É fudeu, eu perdiu já Ai, ai, amigo Murro do caralho Pegou pelo pescoço Jogou pra cima Chamou de puta E murro no peito Esse Blitzcrank aí é muito escroto, cara Tá zoeira, amigo Agora é do salvo da galera Só posso te pedir uma vez Pra gente ficar ok Esplendador Fica everybody baby Pô, fiquei inseto Manda um pau no cu do Robáquio Duro com força aí dentro de ti Manda um pau no cu do Marlon Beck Do Volátil Do Cavaleiro do Forró Do Joel NSC Do Diego Riverboy Do Capitão do Mato Do Snake Eye Do Sift Do Lord Zero Do Leonardo Do 565 Do Silas Do Igaus Do Lima LC Do Clostrofobia Do Shane Crispin Tô pegando Tô pegando Minha melhor amiga Só que ela tem namorado E pior Acho que tô ficando Mesmo afim dela Como proceder Amigo Se ela é sua melhor amiga Você troca ideia E você fala a real Fala o seguinte Tá rolando um feeling aí Entre eu e você Tô gostando de chupar Na sua língua E o bagulho Tá ficando doido E o bagulho tá ficando doido E fodeu E é isso aí E é isso aí Saiu o pé de pano Amigo O pé de pano é um cara cruel Tem que ter noção Que o pé de pano É sempre o cara mais cruel do mundo O pé de pano come cu Meu irmão Só isso Manda um pouco do Júnior Dias Do Bruno DK11 Do Enki 182 Do Marte Neves Do Chris Portraida Peste Do Gabriel LB Do Rose ITK Do Atla 87 Do Enfêmio Do Yoshiro Ishikawa Do Kaique Natan Do Kymesha Do Joystar Do Dragon Luan Do Luzilda Do Tio Marreta Do Lucatiel Do Ivan Ogueira Do Kaneki Ken Do Opa Do Vitor João Do Dead Sun Do Stigian Do Lipe Vital Ó Felipe Vital Como é que você tá? Tá assumido hein Do Marmota Do Curso Afianou Do Deob Do Norberto Filho Do Arque Neon Do Felipe Arellano Do Nucum Força Dentro de Ti Do Gadanha Do Jackson Fastor Do Companhia Belo Do Jun Sasaki Do Maravilha Bizerra Para o Nucum Força Vamos ao outro aqui Vamos ao outro aqui Criou o torneio amigo Só criar aí amigo Já vou criar agora amigo Mas ô Ô amigo O esquema ali Da Lucky Chloe Bicho É tu ficar sempre Indo pra trás Mandando um backdash E E tentar Fazer um infar Bicho O nome do torneio É amor Viu Como faz Pra procurar o torneio Pelo nome Não dá Tem que clicar Iniciar a busca E torcer Pra entrar Isso Acho que é Sei lá Eu vou Amigos Eu vou deixar o Vou dar aquele anúncio Pra dar aquela força No dólar Vou tomar uma agulha Aqui Chego já 30 segundinhos Que é o tempo Que a galera Entra no torneio Achou já o Carvalho Eu clico no negócio Aí fica Mó tempo Com a tela É porque o teu filtro Não deve estar pegando O dele Você tem que botar o filtro Igual que ele botou Qual filtro que ele botou Que eu não vi Achei já Eliminação dupla Sem partidas simultâneas Não Só em Quick Tournament O que você acha É no Quick Também dá É porque ele vai Buscar o mais próximo Então como A do BRB Aqui De boa Vamos ver então Acho que eu vou Na conexão De boa Agora Acho que eu vou De long Carvalho Roba Kill Na live O meu tá verdinho Como é que tá aí Pra mim O meu tá azul Ó o do Everton Do Zap É o único que tá Sem pareamento De conexão Ainda Bicho O Roba Kill O Roba Kill Tá amarelo Resumindo O NetBoss O meu tá azul Aqui pra mim O Everton Tá aí Tô Pô bicho Aparece a minha coma Pra ti Pera aí DarkPull E Everton Tão azuis Aqui Tão todo imundo Que foi Que houve What's going on What's going on Roba Kill O Sift Vai ficar de fora De novo O meu saiu Do negócio Alguém saiu Eu saí O Roba Penny saiu O Roba Kill Voltei Pô Cadê o Sift Pra mim Aqui tá só O Carvalho E o Roba Kill Não tá Todo mundo aqui Eu desumido O Carvalho O Raoni E o É Tá fechado já Tem o 8 Sift rodou De novo Pô Vou logo contra o Carvalho Logo um embate mortal Eu vou contra o Mida Opa Já ganhei uma Então Justo o bot Eu quero que você perca Otário Contra amor Nada disso Que vai tomar no cu O Everton Acho que caiu O Aluminho caiu Valeu aí O Jin Sasaki Valeu a presença Filho Eu tô aqui ainda Tô escolhendo o personagem O Everton Pode ser algum problema De Nath Porque a galera Tá falando que tá Bloqueado pra ele Mas pra mim Ele tá azul Então Ele caiu já Aqui Everton Já caiu? Não Aqui eu até escolhi O personagem Já Tá sequer Mas acho que Não vai carregar É porque vocês Não tão tendo Conectividade com ele Então vocês não vão Conseguir assistir A partida dele Que merda Holy shit E nem se vocês Jogarem contra ele Na verdade Se eu jogar Um sabonete A sépia No Rio O peixe Vem sem espinha Caralho Difícil pergunta Meu Deus do céu Porra Tô na dúvida Agora Nada disso Com o senhor Fernando Vai tomar no cu Faz live De algum jogo Com escolha De falas Ah amigo Não vai Sei lá Tipo Faustão Dating Simulator Faustão Caiu Agora Ele caiu Saiu Tu já caiu Everton Novo É Caiu Tem que abrir as portas Aí cara Do Do novo Tentou dar um reembolso Oxi Tem uns caras com lags Ele tá foda Então Ô Everton Tem que ajeitar Essa conexão Aí Bugou Bugou Agora bugou 720p Saiu aqui da live É isso aí Fiz uma maldade grande Com meu amigo Comi Comi Tô comendo A mãe dele Ah valeu Tá bugado A torneio Acaba com A mãe Do cara Namorado Do cara Do cara Esse cara Gosta de inventar Uma história É Não vai te enganar Não Meu PC Molhou E tô na merda Amigo Me deu sua culpa Me ajudar Nada disso Vai tomar no cu E aí Bugou Tem que Fechar o torneio Então fecha Não Raoni Já passou Fario Ó tava ligado Aqui Beleza Foi Matei o PC Esqueci de desligar O Fario Otário Cabras andam No molhado Mas cabras andam No seco Nada disso Você foi Você foi preso E tem que escolher Qual parceiro De cela Você quer ficar Você tem duas opções Em uma cela Com um negão Do WhatsApp E na outra Sela Para aproveitar Qual cela Você escolheria Amigo Tem pena de morte Não Para a gente Logo morrer É o Laptune Tomado de seu cu Rapaz Obrigado pela doação Também É o viado Ó o Mixa Xablau E aí Xablau Como é que você tá Você andou dando um popoto Não foi É uma galera criativa Dessa lá no meu canal Para fazer esses comentários Pelo amor de Deus É mais fácil O cara escrever um livro Né bicho O cara mandando Comentário Comentário Escreve um livro Seu canal Carvalho de 4 Carvalho de 4 Não amigo Rapaz Eu quero ver essa luta Aí Desumilde Eu quero ver se Os caras aqui Estão numa briga Tipo Mortal Porque o desumilde Ele está Contra Todos os fatores Da amizade Galera quer ver O meu canal Quer ver a minha uretra Amigo Te mostra Quer ver o seu canal Retal Amigo Canal Carvalho Mamacota Quem é que quer ficar De 4 Com Carvalho É o Biel É o Biel Que tá nervoso Aí Tá como Tá de boa Já pra você Carvalho Rapaz O Critso Eu acho que toda vez Que você coloca Essa skin aí De Mundo Azul Você consegue ganhar Você não percebeu Isso aí Uma ironia Muito grande É uma droideira Da porra É o que amigo Uma droideira Da porra Se eu jogo De Jin Não Vai perder O atalho Vai perder Vai perder Ganhou Bicho Cagado Da porra Porra Deuxa Fala Eu vou ganhar Agora eu vou Lutar contra o Carvalho Carvalho Tá ligado Que vai ser valendo A vida e a morte Aqui né Tá bom Querido Vamos lá Não Que não Amigo Você não se garante Não Me garante Não Amigo Tu é doido. Ó o Dark Paul querendo fazer o comeback. Porra. Chegou no cotovelo do amor ali. Rapaz, o Critico. Só falta essa Critico pra você ganhar. Ele tá errando a sequência. Bicho otário. Ganhou. Perdeu. Ganhou, velho. Que bicho cuzão. Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Foi boa. Você ouviu a história sobre o plot twist? Oh, sim, baby. Arvalho, passa o teu anal pra nós. Não, senhor, amigo. Não, porque o... O C do rapaz ali também. Desculpa. Sua vez, é? Vou ter que ficar mais ofensivo com o logo. Não dá pra ficar recuando muito com ele não. Eita. Quer recuar o cara? Valeu aí pelo The Curse of Finor. Que deu o follow aí no Carvalho A4. Ô, 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 Léo. Tu molhou o teclado, foi, filho? Porra, velho. Como assim, mesmo? Carvalho, o bicho vai pegar, velho. Agora é aquela de roda, né? Você lembra daquela velha hernia de disco? Nada disso, velho. Ving o Mestre Azul. Vai desumilde. Ganha o DebraStamp. Oxi. Já ganhou, já. Mas no final, ele sempre pede na final, né, velho? Ele não é... Ele não chega a ser imortal, ele sempre pede no final. É o Braxtamp de Traficante, dourada. É o Braxtamp do Adriano, pô. É essa mesmo. Mas o... Esse Orang é chato pra punir, bicho. Ele... Ele samba muito, cara. Tu tem que ficar porra que aquele vai... Que que esse diabo vai... O cara fica perdido, velho. Tem uma hora de apertar o botão, né? Muito difícil mesmo. É, então sim, sim. E nesse... No Tekken, no Tekken 7, ele tá muito mais forte porque... É... Ele tem um... Ele tem muito scroll. Aquele ataque que ele bate e fica lançando, saca? E tem armor, né? Acho que tem uns três. Os três tem armor. O que é que ele bate e fica porra, bicho? E aí? Que justiça é essa? O jogo buvô, viado. Saiu do turnê. Tô triste. Aí, Carvalho. Porra, esse carrinho... É um caralho, velho. 35 FPS. Sem chorar, amigo. Sem chorar. Fica calmo, fica calmo. Fica calmo, o que eu vou sem querer? Ah, porra, isso aí? Ah, porra, isso aí? Ah, porra, isso aí? Ah, ele dá o chute embaixo, ele sabe minha fraqueza. Isso é um cuzão. Isso é a fraqueza de todo mundo, amigo. Ah, eu vou agora e quando? Ah, porra, isso aí você vai comer, o cara joga aqui. Joga não, porra. Deu entrega, controla, mas deixa o controle entregue. Carvalho, tem isso, bicho. Mano cu. Mancado. 3x0, maroto. A galera tá aqui pra ver o imundo tomar no cu, né, amigo? Eu apanhei, parecendo uma cachorra, amigo. Rouba quem? Caiu, velho? Cai, amigo. Então, acho que eu já vou pra próxima já, então. Já vou avançar, então vai dar eu e o... E o viado do Vitor. É porque o jogo não quis, né, mano? Que eu jogasse contra você pra não te dar um pau, velho. Pra não sair humilhado. Que jeito. Ô, BR, você veio descobrir a minha Twitch agora, velho. Caralho. E aí que ele dá aviso direto, hein? Tá vindo, né? Gustavo Aferno. Qual o boss fight mais foda de todos pra você? Um deles é o Gael. A outra do Gael é sensacional. E qual a melhor AST de jogo que você já ouviu? Cara, a do Slam, Back From Hell. Eu achei do caralho, velho. Tanto é que eu não sou muito enxergado a ouvir o AST de jogos, mas a do Slam tinha... Tinha músicas que eram sensacionais, velho. Pô, amigo, eu... A boss fight que eu acho mais chata é a do 4 Kings. O Gael, ela é boa, mas tu consegue administrar até, velho. Agora, a do 4 Kings, tu não pode perder tempo. Não, a melhor... A melhor que eu joguei foi a do Artorias, né? Contra o Artorias. Cara, eu prefiro realmente o do Gael, velho. O Gael é muito mais tenso, velho. Não, sim, ela é mais tensa, mas é aquele tipo de coisa, né? No Dark Souls 3, eles abusaram desses... Boss Androgin, cheio de robotizados, ciborgzão, saca? Então, acho que ficou meio meh. Mas ficou muito boa a do Gael. A do 4 Kings, eu tava esses dias... Eu tô no NG mais 3, se eu não me engano, velho. Tava, porra, tava tentando passar dele lá, morrer umas 40 vezes, velho. É chato pra caralho. Não, eu tô fazendo solo, né? Então, você imagina. Eu causando, tipo, 90 de dano, o bicho com 2 mil de HP, aí... Aí já era, amiga, eu só pedi pra morrer. Mano já é o demônio, não, mano, chama-me é foda. Ô, Gabriel Martins, era do The King of Fight, só que... Pra o estilo de luta aqui que a gente faz, o Tekken é melhor, velho. Se fosse uma live da cachaça... Dá pra fazer lobby com o Tekken, aí fica bacana. Ô, esse personagem, mano, é muito foda, esse personagem de SMzinho, hein? Perdeu. Sai skin. Otário. Best skin. Não, ô, ô, Diego Iberon, a do... Do pai Ariander, velho, do caralho também, velho. Mas eu acho mais tensa. Realmente é do Gael, velho. Porra, do Gael pra ser nervoso pra caralho, velho. Caralho, ô, Leo, que... Tá morando onde? No barraco, velho? Mas, ô, ô, Vitor. Orphan de Coz ou... Ou o... Soul of Cinder, lá. Orphan de Coz é mais sinistro, velho. Tão sinistro que o bicho já chega transformado na fase 2 pro amigo. É tipo isso, velho. Ô, Jeander, eu tenho que comprar o Street Fighter 5 ainda, velho. Cara, Forondo, ó, não tenho pretensão de jogar, não. Eu fiz aqueles joguinhos, eu fiz aqueles vídeos lá da beta, mas não tenho vontade de jogá-lo, não. Esquece esse jogo, esse jogo morreu já. O que meus amigos ficavam chamando pra jogar é o... Fortnite lá. Fortnite eu não gostei, não. Parece bacana. O Jimmy gostou. Único jogo na vida que o Jimmy gostou. Fortnite. Ah, não. Eu gosto de jogar... Vou jogar técnica, aproveitar que eu tô em casa pra poder... Praticar um pouquinho. Eu vou comprar sim, ô, Felipe, o Street Fighter, velho. Ô, amigo, você vai trabalhar amanhã no feriado? Não, amanhã não. Essa live, então, vai um pouquinho mais tarde ou não? Não, amanhã é a live normal, mas terça-feira eu trabalho. Ah, tá, pô. E a live de hoje vai um pouquinho mais tarde também? Não, normal, porque eu vou pra academia na hora daqui a pouco. Ah, tá, pô. Luzilda, vai rolar... É... Vai rolar sim, Mortal Kombat. Só que Mortal Kombat... Não é o tipo de jogo que eu aclamo tanto. É sim, ô, Dudu. Feriado aqui amanhã. Eu prefiro, na verdade, os Mortal Kombat antigos, que nem o Everton falou. Faz uma live no Fightcade. Eu prefiro... Pô, Mortal Kombat é maneiro. Só que... Os antigos é mais velho demais, velho. Não, sim, sim. Até aquele MK9 eu curti, o MK10 eu achei bem mais ou menos. Ele tá em alta agora o Injustice 2, né, amigo? Hum, em alta é uma caralho. Eu não curti, não. O Injustice eu não curto, porque eu acho ele meio que uma cópia, saca, do Mortal Kombat, sem sangue, com um super-heróizinho, com sci-fi isca de Power Ranger. Mas é isso. Nunca disseram que não era. Ah, mas é o estilo de jogo que não me agrada, saca? O MK eu curto, mas o Injustice não. A live de amanhã vai ser de 8 da noite, a hora do Nordeste. Pra tu ter uma ideia, Carvalho, eu comprei o Injustice, né, o primeiro, aquele... Adição Ultimate lá, agora, Game of the Year, sei lá. Comprei ele na Steam, acho que foi ano passado, cara, faz um ano que eu comprei. Tava em promoção a 3 reais, até hoje nunca nem joguei o jogo. Cara, ô, 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 Divine. A gente, a gente tava jogando no começo da live o The King of the Fight 2002, velho. Só que ele não tem como você criar um lobby, né, velho? Aí ficou a paia. Caralho, que é um lock bonito, velho. Carvalho, caralho, que porra é essa, velho? Carvalho tá apanhando que nem cachorro. E esse Mildas aí? É da live? É um Mildas. Tá apanhando pra um viado, Carvalho. Um viado azul, né? Nem não. Um viado azul. É. Cadê, Carvalho? Era você que fazia a live de técnico, você era bichona. É, o cara vê torneio de técnico, que eu vou ver as lives dele, tá tudo vendo o técnico, técnico, técnico. Não, eu vou participar do Mundial de técnico, não sei o quê. É. É, vai de comida, esse otário. Gander, eu não sei ainda, cara. Caralho. Fus. Pô, amigo, quer dizer que você tem uma chance no Mundial de Teknico, então, hein? É, né? Se o Carvalho aqui pede pra todo mundo comenta, o negócio tá sem critério mesmo. Participei só de uma live de narração, amigo. Não joguei no Mundial, não, pô. Sim. Só um tapinha, Carvalho. Você vai perder aí, né? Pô, com o Ronaldo, dá pra fazer muita parada lá naquele jogo, apesar do que a galera fala. Tá perguntando aí se vai trazer o fórum pro canal, Victor. Não, eu vou não, eu vou não. Vou nada, velho. Carvalho é uma farsa, eita porra. Caralho. Tô comendo uma carnezinha, amigo. Uma carnezinha aqui, que jantar mesmo não tô aguentando não, velho. A ressaca tá pesada. Ó, o BR, o BRUE falou que tem bastante gente jogando o Porona. Não, pô, mas isso aí é, tem de certeza, mas eu não... Não curtiu. Eu tive hype nele antes, velho. Não é depois do hype saiu, tá ligado? Por quê? Não sei, velho. Eu, depois que eu joguei o jogo, desencantou, tá ligado? Era só a expectativa do jogo, realmente. Nunca criei hype pro Forona. Nunca consegui criar. Ó, o Cí falou lá, o Forona é bom pra caralho, o Forona, os servidores é uma merda. Não existe servidores, amigo, é por isso. É Ubisoft, né? Ô, Xande, depois eu vou dar uma olhada então. Manda um link pra mim no Facebook, velho. Ganhei de W do Everton, velho. Passei, vou contra o Midas, tomei no cu. Fui desumilde agora? Você é desumilde, amigo. É, pô. Tomar cuidado que o cara tá desumilde. O problema do Forona é que o servidor é uma merda, é, amigo. Sempre foi, né? Não tem servidor, galera. O jogo é conexão peer-to-peer. É por isso que é um lixo. Comentem sobre o Nox no Final Fantasy XV no Tekken 7. O que você achou sobre isso aí, Cavalho e Lima? E o desumilde também. Uma bosta. Na verdade, assim, eu acho que quebrou a expectativa, né? Porque primeiro teve o Akuma, e depois teve o Geese. Aí a gente tava esperando vir um cara foda ali, um vilão, né? Mas, assim, tecnicamente eu acho que o personagem vai ser bom. Vai ser maneiro jogar com ele. Mas eu acho que ficou meio meh. Meio não, cara. Sinceramente, eu achei, sabe? Tipo, uma total decepção, cara. Porque, assim, eu esperava alguém, tipo, mais memorável, saca? Porque se for colocar alguém de algum tipo do Final Fantasy, se for alguém mais memorável, cara. Também acho. Concordo. Mas eu acho que botaram ele por causa mais do hype de venda, né? Também. Foi uma jogada de marketing. Eles colocaram o Nox no Tekken 7 pra poder vender mais, entendeu? Tanto o Tekken quanto o Final Fantasy. Não tão errados, mas pra quem joga, fala assim, poxa. Eu tava comentando com um amigo meu, ele falou assim, cara, será que vem alguém no Dragon Ball? Aí, tipo, eu fiquei assim, pô. Se vier, né? Fez uma piada. Se vier, tomara que venha o Mr. Satan, tá ligado? Pô, ia ser doideira pra caralho, véi. Pô, ia ser da hora pra caralho. Só que depois eu pensei, pô, o Dragon Ball não vai ser, porque o tipo de arte que eles utilizam no jogo do Dragon Ball não ia combinar, saca? Ia ficar, tipo, você ia perceber que era um, tipo, um boneco totalmente nada a ver, encaixado ali, saca? Tipo, se imagina um Mr. Satan, tipo, renderizado na Unreal Engine, que é, do Tekken. Ia ficar totalmente estranho. O pessoal ia, a aceitação que ia ter ia ser muito baixa, saca? Aham. Então, não foi tão ruim, também não foi bom ter um Noctis lá, véi. Toma no cu, Aldamore, filho da puta. Pra mim, ele vai ser um Lars com espada. Pra quem joga Tekken sabe que o Lars é babaca, então vai ser um Lars de espada. O Lars é muito acudo. Já foi atrás de emulador de PSP pra jogar Priny? Eu nunca nem vi esse jogo Priny, véi. Aí dentro, Victor João. Não, rapaz, desumido perdeu, véi. Desumido é um otário, véi. Esse desumido tá muito desumido. Ó, perdeu de novo, véi. Ele tá nervoso, pô. Ele tá nervoso, ele não consegue aguentar emocional, pô. Ele tá até montado no squad porque ele tá chorando, véi. Ele ligou o chuveiro porque ele tá chorando no banho nesse exato momento, véi. O pior é essas skins, véi. Aí você me ziu brigando com o esqueleto do Riny. Amigo, você não é homem o suficiente pra ganhar aqui não, ô Kritzgo. Você é uma criança. Me mama, Victor. Eita, pô. Você é uma criança. Eu vou agora jogar aqui. Peguei as skins do seu boneco ali e apoiei que nem você na cama. No campo de visão do seu cu. Nada disso, ô. Não é isso. Tomar no cu. Aí, ó. O cu do Vitor vai ficar dourado agora, hein. No campo de visão do seu cu, meu pau brinca de sniper. Seu aro, arrombado. Vai ficar com um popote dourado agora, hein, Vitor. Nada disso. Você sabe que tudo que Midas toca vira ouro. Não, ele vai tocar no meu canto. Olha essa pinte aí no Discord. Ele vai sentar na caceta de ouro. Tem vários lados bons e ruins de tocar e virar ouro, né. Mas vai comer uma mina e se ela vai, ela vira ouro. Essa porra. Aí o cara vai mijar, o cara balança o pau e vira ouro. Doideira da porra. Se ele bater uma punheta, vira ouro também. Foda. Porra, Midas tá foda. Ganhando aí, Vitor? Amigo, eu tô ganhando o caminho de casa, hein. Tá ganhando um murro na cara. Já que você tá falando do Midas aí, então no seu caso, Vitor, tudo que você toca vira pica. Nada disso. Dá um prêmio de consolação pra ele aí, galera. Faz uma donation aí, porra. Pro cara tomar um todinho. Dá um consolo pra ele. Carro! Amigo, usa mais o pra baixo com bolinha dela, cara, que é muito bom. Não dá não, amigo. Tem condição não. Não consigo nem bater no cara. Tirei o perfecto já. Ele quer que você fique de 4, amigo. Você morreu. Tinha pegado. Uuuuuh. Você morreu. Você morreu. Você morreu. O cara não dá nem chance de se levantar, pô. Vai tomar no cu. Não tem nem chance de se levantar, pô. Vai tomar no cu. Se tu abaixar depois do primeiro, tu evita o segundo e o terceiro ataque. Daqui que eu venho assimilar esse tipo de informação, eu já perdi. O Dark Paul, nem adianta você dar dica não, pô. A galera vem aqui pra ver o oco. Pior que ele só fala quando a luta acaba, né, amigo? Enquanto eu tô apanhando, ninguém diria, né? Vai lá no meio da luta atrapalhar o cabrão, hein? Não, amigo, quando a cabra... Nada disso, Aldo Amorim. Vai tomar no cu. Não era mais fácil colocar um personagem apelão pra ganhar, amigo, mas... O Pequeno não tem isso não, amigo. Não existe não, amigo. Tem dedo aqui. O cara tem que saber. Deixa eu botar o prato na pia, chego já. Tem personagem um pouco mais forte e outros que nem tanto, mas no final o que muda é quem entende mais. O negócio é vocês fazerem o plot e deixar o Vitor ganhar uma vez, hein? É. É esse negócio aí, amigo. Aproveita que ele não tá aí, vamos deixar ele ganhar uma só pra ele se sentir bonzão. Dá uma apresentão de Natal pra ele. Deixa pra você. No próximo torneio, se eu for jogar contra ele, eu deixo ele ganhar. Ah, moça, é ruim, pô. Não, é que isso? É tipo eu. Caso eu caia com ele na próxima, lá no começo, eu deixo ele ganhar. Aí eu vou pra mim. Deixa ele ganhar um campeonato só, pô, só pra ele falar que pica pra caralho, né? Quando ele vai achar que é fodão, ó. Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar. Que aí fica bom. Eita, né, abriu a porta, mano. Voltei. É, bebê? Sorte que o SMzinho não aposta. Não aposta mostrar uma parte do corpo a cada criança, senão ele tava mostrando o colo na live. Vai tomar no cú, Gadain. Quem tá querendo é ver meu pau e tá com vergonha de pedir aí, véi. Pô, amigo, quando você vai colocar uns jogos aí na loja pra gente colocar esse Spiro em você? Dentro de ti, amigo. Black Friday tá chegando, dá pra você pegar uns joguinhos aí. Essa Black Friday nunca chega, né? É nessa sexta-feira agora, né, véi? Acho que é. Vamos cá. É o dobro da metade, amigo. É. É. Black Friday? Tudo pela metade do dobro. Tá pra isso mesmo? É. A bezerra é o que diga pra quem vocês não pés, né, Matheus? É. É. O negócio de oitenta sobe de um ponto pra ser um ponto. É pra 120 mil. É. O melhor Black Friday até hoje foi o Fallout 4, 220, descendo pra trinta e poucos. Vai tomar no cu, Edaurus. Você tá querendo alguma coisa dura, hein? Miga, esse personagem que o Raulio tá usando. Quem é esse personagem que o Raulio tá usando? Não sei não, velho. É uma vagabunda aí. Ei, Elisa, vampirinha chupa sangue. O cara vai procurar a renta aí dela. Oxe. Rapaz, não deixando ninguém tá aqui, pô. Porra, tá perdendo, velho. O nome dela é GG, Kamatsu falou. Não, nada disso vai tomar no cu, Kamatsu. Rapaz, se fosse assim, né, Giane, hein? É o Kama. Kama. Ai, Kama. Viado. Kama. E aí, Jonathan? Você é o nosso amigo artista, né, Jonathan? Concedeu liberar o Popota em nome da arte, não foi? Nossa, velho. Ô, amiga, é o Kama. One Piece Filings aí. É. Pra quem entender. Você não gosta de shitfight? Não, amigo, eu gosto, velho. Mas eu sou um cara das antigas. Eu prefiro jogos antigos de shitfight, velho. Ai, que vagabundo. Encheu o HP, velho. Tô procurando um azul imundo. Senta no meu colo. E aí, seu arrombado. E aí, fofo. Como é que tá a sua família? Firme e forte, fofo. Que merda, hein? Vai tomar no cu. Vai tomar no ver, por mais se fuder. É na moral mesmo, velho, que negócio que o Noctis vai vir pro Tekken Fest? É, viado. Já fizeram até vídeo dessa porra, mostrando o bagulho. Battle Toads e Battle Manics pretendem terminar. Cara, não é a mesma coisa do Battle Toads normal, não. Qual a diferença de um pro outro? Que legal. Galera, tá nem pra diferença. A galera quer ver se esse fuderam, mano. A galera quer ver a descreça. Estou jogando apenas existindo, amigo. Já perdi, velho. Infelizmente, aqui é só agora torcer. Eita, perdeu, velho. Otário, velho. Será que o Robi vai ganhar? Que anfitrião Cusão Começou Jogando cofre, mas depois a gente mudou Porque aqui dá pra gente fazer Essa loucura de campeonato Aí a galera fica mais hostil Aquela magiazinha dela de bosta Ela tirou duas vezes meu chute no ar Ah, amigo, já era Raul, o Nico Aquele lowzinho do amor ali Que ele tá spamando Tem bronca não Mas quer dizer que você já voou do campeonato, já não foi Dark Vai se unir ao imundo Na narração agora Agora vê aí, que nem tudo são flores Na live passada ele chegou aqui todo Posudo, mordendo o ovo da galera Que não sei o que Que papo é esse Chegou e perdeu hoje Achei que DarkPo ia pra final comigo Tem bronca não, na próxima eu passo Brás, tem data de validade Vai tomar no cu A live de Doom não sei não Olha o pretexto do cara Acibizinho, cheguei em casa Depois da faculdade Peguei meus pastas no sofá Da sala A minha mãe olhou pra mim Preocupada E perguntou Quando vai ter live de Doom? O cara que Cria um enredo desse O cara é um filho da puta E o áudio da Giovanna Que áudio é esse aí Tô, tô por fora Não é que sejamos fracos É que o inimigo é muito forte É tipo isso aí mesmo O inimigo é um viado Dá uma chifrada no cara e fodeu Caiu o Discord Qual o melhor jogo Qual foi o jogo Que mais lhe arrancou rage até hoje Cara, um deles foi o Battletoads O Dark Souls também Já fiquei muito irritado O Lords of the Fallen Que eu perdi com o quebrou o controle Mas Dark Souls Dark Souls, Battletoads Foi um dos que realmente Me irritaram bastante A natureza tem A natureza do tempo Tem sido um dos maiores problemas Filosóficos desde a antiguidade A passagem do tempo A forma como ele flui A linearidade do tempo E etc O tempo considerado Uma das propriedades gerais De exterioridade Relativamente ao pensamento O tempo É para ser humano Possível De ser dividido Em três dimensões lineares Passado, presente e futuro A medida do tempo História subjetiva Quando Cada um Pode proporcionar De forma diferente Visto isso Olha lá ver ao vivo Poxa, não vai tomar no cu É, o Discord caiu aqui Porra Pra mim tá Tá zoado essa merda Tá voltando ainda O Discord tá de putaria Esse dia, velho Tá foda Foi tanta coisa Sobre o tempo Que eu até me perdi Porra, onde vai perder Velho, eu acredito não Quem que será que ele falou Voltei, voltei Voltou, amigo Caralho, velho Caralho, o bicho Deu uma virada Do satanás, velho É porque é o seguinte Eu tava olhando pela tela Do PC Aí eu ficava subindo Via da mensagem Aí eu ficava me perdendo Ficava querendo ler rápido Também por causa Da mensagem não subir É verdade que o seu personagem Tem fraqueza contra A lâmpada florescente Aí dentro Não, o Fianor É porque eu tento ler rápido Porque fica subindo As mensagens, viado Manda de novo, Fianor Não, mas eu já li Ah, já liu já O Discord foi comprar cigarro Tomando Foi comprar O cigarro do Discord Eu tinha que fazer Um boneco do Vitor Será que o Midas vai ganhar O Raoni Ganhar agora O boneco do Vitor Bate nos caras Acabou Nada disso É, que é a poeira Cauxa, amigo Ei, que é isso aí O Churupoca Vai se foder Nada disso, ô Jonathan Tem uma matéria sua Que a galera fez O cara que deu cunho Em nome da arte E público Rapaz, o Midas vai ganhar A virada sensacional Rapaz, olha que doideira Deixa esse cara spamar não Mindo Senta porrada nele Tô torcendo pro Raoni Que eu quero Bagunçar ele na final Caralho, foi só um chute na canela Perdeu Porra, luta do caralho ali Que luta, hein Rapaz Tô vendo que eu vou ter que dar uma revanche com o Raoni aqui em off Oxi Ô Carvalho, quando é suas lives de Tekken, amigo? Geralmente é segunda, quarta e sexta, amigo Já jogou Grindal? Não, amigo Nunca joguei não Mas a galera fala que é muito bom O viado e uma punta Essa live tá demais Vai te abandu com o Roda Morinha O que você achou desse sistema que fica criando avatares deles Avatares delas Mesmo carismáticas Magrinhas e sensuais Mas na câmera do jogo São as Gold Scrooots Velegrim A pessoa, pelo menos, tem que se achar bonita, né? Ela, ela Tipo, por mais que ela se ache bonita Ela tem que ser realista Ela se vê no espelho e vê aquela desgraça Ela tem que fazer alguma coisa que lembre a ela de uma forma mais legal, né? Tipo um avatar Porque imagina só Eu mostro uma foto Da Diga-se de passagem Da bruxa do 71, velho Porra, ninguém vai querer a bruxa do 71 Porque ela é feia Mas se eu quero botar um avatarzinho dela Ela fica até apresentável Não, amigo É tipo, é tipo seus emojis Assim, ó SMzinho LGBT SMzinho Delícia É tipo umas coisas de viado, tá ligado? Tomar no cu Mulegende ou Master of Charity Eu joguei pouco Mulegende, velho Joguei meia hora só É a final, hein? Eu não, pro final É o viado que vai Ah, não é não? Não, o Dizumbira ainda tá lá no palco Ah, é a Zezes pescagem agora É o viado contra o SMzinho Perdeu Otário Esse desumido é um otário, velho Bicho pau no cu Ah, pô, o bicho perdeu de novo Ele vai perder essa Porque ele não aguenta a pressão psicológica Olha só Ele tá levando o chute aqui Porque ele não consegue defender Ele não consegue mais desviar Ele antigamente começou jogando bem Mas agora não Você vê que O psicológico do campeonato Entrou Pesado nele Ele agora não tá conseguindo Demonstrar Os seus combos Você vê que ele não tá mais fazendo o combo Ele tá fazendo jogadas aleatórias E vai perdendo a próxima Pai, que doideira Pô, vai perder Tá vendo aí, ó? Agrediu o veado, mano Cuidado pra que isso dá cadeia, hein? Tomar no cu Ô, Vitor O cara te batendo Você deixando aí, pô Eu acho que é isso, pô Porra, ganhou É um otário, véi Tá vendo aí? É só botar um pouquinho de pressão nele Que ele fica melhor, pô Ronda 4 Fute Ah, não vou nem falar nada, mano Deixa acabar a partida Que o Dizumirjo tá zoeiro O Dizumirjo tá ali, ó Perder Vai perder de perfeito, véi Ai, não Qual foi a pergunta aí? Qual horário são os seus lives? Quais horários? É, geralmente é segunda, quarta e sexta Depois das 19 horas aí Quando é que vai terminar o Black Red Dead Redemption? Amigo Não sei, véi A hype do jogo passou É, que é isso aí, ô Demonhead Brincadeira, pô Eu ouvi falar em Gudan versus Nunca vi não, véi Gudan versus não É de gay É free, ô Jonathan O Mulegens é free Vai, amigo O Dizumirjo ganhou O Dizumirjo, amigo O Dizumirjo, amigo O Dizumirjo, amigo Sempre Sempre tem fã em você A minha torcida é sua, hein Indo embora de motinha Vamos lá Dois chances pra mim O Cavalho Fire Live de Tekken, porra Cavalho Fire Live de Tekken Mamando os outros Aí é sua live, amigo Não mamo ninguém, não Dead Man Wonderland Cara, eu tenho vontade de ler o Capitão do Mato Porque a galera fala muito bem do jogo, véi Jogo? Eita, do... Da HQ, né? Se eu não me engano, do Dead Man Wonderland É um mangá, pô Muito bom, já É um anime, também Anime, mangá, muito bom O amigo me recomendou também esse Dead Man Wonderland aí Mas o anime é curtinho também, dá pra você ver É Carvalho A4 O canal do Carvalho Joga contra Cara, já tem a joga tendo contra Eu tenho que fazer o contra hardcops, véi Falar em anime Eu tô assistindo um One Piece, bicho, pô Vou pra caralho O anime eu não gosto não Mas eu prefiro o mangá Cara, ô Ô thumbbreak Toma aqui pro Tekken Porque o... O KOF é muito demorado Não tem modo de torneio Pra gente ficar nervoso Joga Elseworld Eu já ouviu falando desse jogo aí Elseworld é da hora, é tipo um grand chase melhorado Eu comecei Eu tô no episódio 70, o Vitor Do One Piece, vai demorar pra caralho Porra, eu não sei como é que você teve Paciência pra ver tudo isso aí do One Piece Qual episódio você tá? 70 Tem chão pra caralho Tem muito chão pela frente É uma odisseia pela frente É então, eu comecei a ler o mangá Só que aí, eu fiquei O mangá é bem melhor O mangá é bom de ler, porra, é bom pra caralho O CPDM, quando você pega o costume Você fica como? Não, mas eu gosto de ler, o Vitor, mas eu gosto de ler Só que eu gosto de ler o O mangá mesmo, não tipo ele online Saca? Mano, mas se bem que os mangás do One Piece É um começo, mano Que desenho, velho Que bonito, velho Essa aí, o Kritzgo, ele tá na... Ele deve tá com o cu que não passa um vento mais, velho É a repescagem Desumilde, é um cagão, velho Esse cara é o He-Man? É, amigo, é bichona É um esqueleto He-Man Ganhou, velho Ganhou, filha da puta, meu irmão Ainda não, amigo Ganhou esse round, né? Quem tá assistindo One Piece aí? Quem ganhou foi eu Que cuzão, velho Aquele comeback, zoeiro Aquele comeback, zoeiro Qual é o teu man? Qual é o teu man? Vem, Cavalho É Law, amigo O seu homem é o Law, velho? Mas que trocadalho, hein? Você é muito engraçado Parabéns Eu mesmo Se você não tivesse feito aquele terceiro chute Caralho, velho Ele chegou perto de ganhar Mas mamou no pau, velho Mas mamou bonito, hum Puta merda, moço E continua mamando Valeu aí, Jonathan Vai tomar no cu, viado É, tô achando que é o plot Será? Mano, esse Powercrush é muito roubado Eu sei, pô Só no Hurang é Powercrush Ele tá muito roubado Olha isso Viu, acho que tinha que rolar o derg, hein? Ele tá dando um hit-charge, amigo Desrespeitando a... Eu quero ver agora, velho A luta pra saber quem é o mamador oficial da Copa, hum Pô, o Rimei acabou com o Defender Agora o Rapaz Azul O Papai Azul tá zoeiro, hein? O bicho deu aquela rasteira do amor Ele chegou e chutou na cabeça Mas o cara defendeu Agora se fodeu que ele enganchou no cenário No cenário que tem a gravidade zero Loucura Que loucura Pega ele, isso, Caveira Bota Caveira Bota pra foder Caveira Caveira vai ganhar Caveira botou pra foder Agora o rapaz chegou e perdeu Se ligou na narração esse cara do caralho, velho Boa, Carvalho Boa, Carvalho Tá contentado, pô É isso aí, amigo Boa, Carvalho Boa, Carvalho Tranquilidade O Carvalho O Carvalho O Carvalho O Carvalho O Carvalho Cadê você? Se pronuncie, se pronuncie Você tá muito nervoso Desculpa aí, amigo Desculpa aí Quem é o mamador oficial? É o Carvalho O Carvalho é o mamador oficial da Copa, velho Eu sou o Vasco Só fico em segunda Ô, Vitor Olha o placar aí, meu Tô atrás de você, bicho Não, amigo Você tá no meu ponto Se Vitor fala tão bem Nem parece que mam Olha aí, bicho Como que você consegue falar com tudo isso na boca, né? Vai se foder Vamos fazer o... Pô, já tão... Quase no fim aqui, amigo Torneio, amigo Bora, bora Faz o último torneio O último torneio é o The Last É o Last Bitch De Famous Saideira Esse eu jogo pelo menos um sem cair Então é pra pegar pesado, né, amigo? Vou zoar agora não Luke, lembra? The Last Bitch Bitch! E aí, Tafs? Tafs! Você tá me dizendo de lembrar o último que fizemos? Eita, eu enchei Eu tô aqui Cê entrou não é errado Não vou botar a eliminação simples Que é pra adiantar logo, tá ligado? O bagulho Tá todo mundo ligado no esquema, né? Do torneio agora, né? Não Quem perder vai dar o cu Não, e não, amigo Vou até sair daqui Nada disso Não pode chamar mais, não Não quero mais participar, não O Vitor entrou até mais rápido ali na partida Vai tomar no cu Mastra o fichado Não sei não Acho que semana que vem eu faço um Se der, velho Valendo o cu, amigo? Semana que vem? É só falar de dar o cu Nunca mais colaram não, ô Vieira Matheus Esse jogo só tem graça por causa do torneio Mas é nesse naipe mesmo, velho Olha, o SIFT chegou, hein? Só falta mais um Poxa, esse aí é a eliminação única, hein? Quem perder é um abraço, hein? Perder vai pra cara da peste, hein? Filho da puta Rouba a kill Vou jogar contra você, velho Dois, quatro, seis Só falta mais um cara Falta mais um cara pra completar o time aqui, hein? Cadê eu? Você é melhor pra eliminação dupla, não? Ou o Vitor? Nada, velho E precisa sair dele nesse game Porque ele mora muito, pô O torneio fica zoeiro, pô Não, amigo Agora é Vou contra o Dark Bennis É o Vitor e o SIFT aí, logo no primeiro Pô, vai tomar no cu, velho Vai ficar mais tempo narrando, né, velho? É SIFT SIFT Eu vi que você Vejo que você treinou desde a última vez Que nos enfrentamos, hein, amigo? Eu tenho Eu tenho Um áudio aqui Tem até Tá até no meu Instagram Deixa eu ver se tá nesse aqui Ou tá no outro Tá no outro Boa, galera Agora eu vi treinou a bunda pra bater em vocês Lasqueiro Olha aqui Esse lugar Esse aqui Vai dar armlock com o cu, amigo? Pegou na cabeça Na cabeça Ganhamos caramba Caramba Ai, caramba Ai, caramba Daí foi doideira Mas foi o Siralone nesse aí Não foi o SIFT não Mas o SIFT nesse dia O SIFT perdeu O PED é o bêbado, hein? Parecendo uma cachorra Bota aquele lado do Shakan novo naquele lado ali É sem futuro Vai tomar no cu Vai se fuder também, Guilherme Quando é que vai ter live de Cry of Fear, amigo? Não sei não, amigo Sexta-feira Sexta-feira O Victor tá com o cu piscando pra levar um pau no torneio, Victor Tem que ganhar, Victor Faz uma pra Deus ver, Victor Saitama vai acabar com esse inimigo aí, hein? Queria mostrar o meu DRAGONOV Cara, foi o Saitama mesmo, é que cuzão O cara botou um viado azul, vai se fuder Ai, é o viado azul Mais um, né? Já não basta o streamer, agora é o personagem também Teu cu Victor, se você ganhar essa, o Everton falou que te doa 50 contas, hein? Não, ele já tá me devendo 50 contas já do Cat Mario Não pagou ainda Ei hehehe Tá porra, tem alguém punhetendo o negócio aí O Victor falou, se ele ganhar essa 50 contas, ele dá o cu, hein? Não, amigo, que isso? De novo? Mas é barato, pô Cavalho, Cavalho, não acredito que você vai perder não, Cavalho Ele já faz isso de graça, pô Cavalho, você vai perder, Cavalho Cavalho botava tanto em você, velho Botava o cu, né, amigo? Não, amigo, boa fé, pô. Botava fé em você. Ó o Saitama com essas purpurinas loucas aí, que doideira. Saitama ganhou aí. Colou o viado azul na parede e sentou-lhe a pica. Tomar no cu. O Victor tá com inveja do viado azul aí no jogo. Rapaz, o cara... Mito, você merece levar um murro na boca, filho da puta. Você tem que perder mesmo. Você fez um personagem tão parecido com o SMzinho, né? Minha retorcida foi do cavalo, assinado Tafs. Eu achava que o meu personagem era parecido com o Victor, mas esse aí tá... Não, Chris, você tava com problema, Chris. Olha, a única coisa pra ficar igual mesmo, só faltou as Gaia, as Galia. Não, amigo, mas aí quando a Gaia passa de 5 anos, amigo, prescreve, pô. Deixa pra lá. Já faz mais de 5 anos já que eu li vengar. Reseta, né? Reseta, pô. Você já tá no normal já. Esse campeonato da saideira vai ser tão bom que eu botei o jogo em 200x400 aqui pra jogar. E a live do outro lado da tela, véi. Tá porra, véi. Saitama tá capim. Tem sorte. Tem sorte. Eu tô jogando aqui sem placas de vidas, PS, tá toda hora pulando. Aí dá raiva. Deixa eu no low, viado. Tá no low. Tá no low. Tá no low. Só que aí depende do mapa, né? Até que tem muito efeito visual. Diminuiu a escala de renderização? Diminuiu, diminuiu. Mas aí o FPS faz a mesma coisa. Ah, sem placa de vídeo não dá pra fazer milagre não, amigo. Ah, então. Tô com 32 de memória RAM, mas não adianta muito. Não tem nada a ver. O processamento da placa de vídeo é o mais importante. Vai tomando um cu da Arquiloide, filho de puta. Ou desumildos. Estamos no final da live sim, Alan Creighton. Já estamos no finalzinho. Ô, amigo, vai com a imunda azul aí. Você não tinha feito? Não, filho. Pode ser. Não, desumildo, amigo. Ah. Desumildo, desumildo. Se você vacilar com o Raoni, você tá ligado, né? Ah. Eu queria botar pra você pra mamar, mas você não vai passar pelo SIFT, infelizmente. Oh, oh. E aí, Mazzanari, como é que você tá, filho? Chegou no finalzinho, filho? É foda, né? Eu acho que tem mais futuro com o Steven, o Victor. O famoso pisapé. O pisapé da amizade. Essa vagabunda aí tá sem futuro. Se ganhar é full mild, hein, Victor? Full trap? SS. Eita, porra. Vai ser briga de chupa shark agora, hein? Vai ser a tesourada, amigo. Só a tesourada. Carmonia. Mandar um pão no cú no marro, amigo. Aquela bicha é mamadora. Brincadeia, Luca Lupe. Respeite o menino, porra. Ele faz isso porque ele gosta mesmo. Essa mulher é muito chata, velho. Essa mulher é muito chata, velho. Essa é aquela breakdance? É, é Vardabunda mesmo. Ela dá umas abridas na perna aqui, ó. Dá aquele pauza, como? Dá aquela mamada na teto, desunido. Ronda 2. Ronda 2. Bota as aranhas pra brigar. Uau, o Dark Lord. Até coloquei a mão no Malaquias. Agora vai tomar no cú. Zinhado, escroto. Que escroto, mano. Pessoal, tô jogando lego aí, ó. Tô encaixando as peças. O ataque da tesoura. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Uma já chupou a outra. Tá uma loucura esse negócio. Esse saludo tá uma loucura, amigo. Essa luta aí vai rolar tesourada, amigo. Vai rolar... Faltou a lama, amigo. Vai rolar velcro. Você devia chupar personagem feminino também, Vitor. Não é só os meus covinhos, não. Não é ideia. Nossa, o HP do... Toma no cú aqui, Neon. Trilha do que. Arrame! Tafs, você tá querendo sentar no meu colo, Tafs. É isso que você quer. Eu, eu... Baú, você tá assistindo live com ele mesmo ou o Mata-Naru tá beijando na boca dele? Então, porra. Olha pra isso, véi. Que bicho escroto esse personagem. 進 e caminhando pra lojas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Strilha do que foi de dentro deles. Ah, ganhou. Olha o mix-up, mano. Eita, mano. Já pensou em fazer live do meu rumu? Cara, eu tenho vontade de jogar um rumu antigo, véi. Rapaz, quantos milhões de inscritos você teria se fosse essa mina aí, véi? Quê, véi? Quantos milhões de inscritos você teria se você fosse parecido com aquela mina? Ô, amigo, eu teria bucado, hein? Ô, rouba aqui, ó. Se eu fosse mulher, eu acho que eu ia ser uma rapariga do caralho, meu irmão. O Victor falou que se você perder agora, ele te mama. Não, aí é foda. Não quero ser... não quer que ele mame, não. Você quer que ele coma, né, filho? Vitor é um caba safado, né? Cadê o personagem que eu jogo que eu esqueci qual é? Ah, tá, que foda. O personagem que você joga, você esqueceu qual é. Você tá... começou bem já. Contra logo contra quem? Desculpa aí, pô. Eu comprei o jogo essa semana. Manda o link da Gretchen Cleópatra com a pilastra com a mão na pilastra. Eu não consegui achar esse pornô. Eu também não, amigo. E a magia acontece como você falou, hein, amigo. Essa aí é das antigas, velho. Eu tava querendo... eu procurei mesmo. Magia do cinema, amigo. Você já reparei igual hoje. Imagina a mulher vai tomar no cu, Victor, João. Negócio tá bom pra você hoje não, viu, Victor? Nada disso. Nada disso, bem notado. Você vai sentar no meu colo. Embora. Mas eu ia malhar muito, velho. Se fosse mulher, ia malhar demais, meu irmão. Ia ficar como? Sinistra. Boa noite a todos. Fodeu. Boa noite. Caralho, minha carteira sumiu aqui. Capitão do mato. Brigadeira, pô. Chegou o Moçamboso aí? Chegou o Moçamboso aí. O show aí, amigo. Meu amigo de pele. O Robaqui vai ganhar. Eu tô torcendo por você, Robaqui. Porque torcer pelo Lima não vai ter muita graça não. O importante é o cara ter pelo menos um infarto torcendo por você, achando que você vai ganhar. Se eu ganhar um round já é já uma vitória aqui. Eita capua. Só eu digo que não tem não, filha, essa vitória não. Tem sim, acredito. Nada disso, Fernando. Vai se fuder. Pô, Dark, mostra pra ele que essa geladeira é duas portas, velho. A direita. Ah, pô. Esse cocão é foda, velho. Eita porra. Eita capua. Rapaz, que moqueta. Caralho. Vai ganhar. Se eu roubar aqui agora, vai ganhar. Se ele não ganhar agora... Aí, Nox. Olha isso. Eu não jogo, mas não faço disso, velho. Cara, que desboneco cuzão, mano. Pessoal, minha bicha tem uma buceta que é meio grande. É a skin, amigo. Ela é um robô, Victor. Ah, bom. Cerrado. Ah, entendi. Tu tá vendo que ela tem duas serras na mão? Imagina lá dentro. Ela deve ter um triturador ali, velho. Caralho, meu irmão. O cara que criou ela falou, Ninguém recomeu minha preciosa, não. Deixa eu ganhar um round aí, na baixa. É, meu. Já era. Só de roda, pô. Já ganhou. Pedir pra ganhar, tá aí, né? Você é aquele puta. Vamos de roda. Nada disso, Gabriel Martins. Sem futuro. Botou no chão, botou a alma. Aham. Também? Ah, a roupa desse cara. Como é que o cara desse ganha alguma partida? Porra, porra. Só mais a minha aí, porra. Aqui eu te marquei no chat, Matheus. Deixa eu ver. Porra, o baquinho vai ganhar, velho. A roupa é da hora. Tá aparecendo quem aí, porra. Caralho, tá aparecendo um amigo que para o tempo aí, velho. Porra, ele está me subestimando. Deixa eu rouba aqui o ganha para ele matar. Ele está me subestimando, velho. É o plot. Rapaz. É o twist, é o twist. Toma aí logo o murro na cara para deixar de ser otário. Só para ele saber quem é que manda, tá ligado? Ai, caralho. Estou desesperado. Aqui ele chute rasteiro para falar que é mendigo. Aí fode. Olha o jogador bastante. Ô, o Ricardinho, então eu não preciso jogar essas porra não, velho. Pé com medo. Eita, porra. Olha a virada aí. Que chutão na boca do estômago, velho. Pelo menos tirou o perfecto. Pelo menos tirou o perfecto. E toma aí um toquinho na canela para saber que... Que você é frágil. Nosso amigo Ed Itanados está bem esquisito ali, hein? Vitor, é aquele cara da locadora que não tem amigos para... Que não tem amigos e paga para os outros jogarem para ele e ficar olhando. Nada disso, não. Caralho. Vou jogar contra o Sift, velho. Sift é meu menino. Tá ligado, hein, Sift. Poxa, o Vitor paga para comerem ele, mas jogar para ele é besteira. Não, senhor, velho. Tá na hora do plot, hein. Tá na hora do... Da... Da seriedade aqui das coisas, hein. É o plot. É aquele esquema, cara. Essa brasa tem que estar muito forte. É, velho. Acidox, de gelo, duas portas, gelinho na porta, porra. Tá ligado na tomada 220, amigo. Eu tenho um print lá no Facebook do Sift, puto, né? Porra, eu pedi para você bêbado no Tekken. Ô, Sift, você tá ligado, né? Daquele jeito. Eu vou ler, eu vou começar a ler ele, o Vini0002222222. Miramatch. Ei, ei. Nada disso, essa sua vida vai ser em futuro, sem limite. Vitor, pisa a pé, hein, Vitor. Porra, Steve contra Steve, agora o bicho vai pegar. Projeto Hokage, hein. É. Eita, porra. Porra. Tem de janeiro aí, velho. É a cidade do pão de queijo aqui, amigo. Porra. Alguém levou um tiro aí, amigo. Ô, caba, olha aí. Saindo da... Eita, porra. Que mentira, velho. Dá uma pisa a pé. Calma, filho, calma, filho. Aqui o bagulho vai pegar forte agora. Calma, filho, calma. Você precisa respeitar o homem, bicho. Que isso, amigo. Doideira. O menino tá nervoso. Ô, o cara, quando fala, ele fala chup, é. Fala chup, chup, chup. Chup, chup, chup. Chup, chup. Chup, chup, chup. Chup, chup, chup. Chup, chup, chup. Chup, chup. 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 No olho! E aí, Carvalho, narra aí o bagulho, mano? Nada, rapaz. Eu não sou o dono da live, não, pô. Ah, pô. Mas... O imundo tá concentrante. Pau. Nossa, defendeu. Posso fazer a narração aí, ô, Victor? Vai. Vai desconcentrar. Rapaz, o cara chegou até a levantar da cadeira mesmo. Olha o cara, mano. Essa é a partida da vida do Victor. Cadê o meu pisapé? Acertou ali o soco no braço. Ei, tem que chamar o Nube. Ó, se envergou todo igual uma prostituta. Tomou o chutinho. Tentou o pisapé, pisou no vento, tomou um muro na boca, rodou. Vai levar pra parede. Não chegou. Você é um atalho. Você é um atalho. Sift, você é um atalho. Olha o imundo ali. Olha só. Virou a bunda e jogou no cara, amigo. Que loucura. Porra, agora é contra a Brastamp. Bota o ECM. Nada disso, Johnny. Não vai tomar no cu. Caralho, amiga. Aí você encendeu o cu em todo, hein? Não, esquece. É, Victor. Eu acho que pra você, hoje tá bom, hein? Porra, velho. Eu não queria pegar o trunfo, não, né, velho? Mas os caras me obrigaram, porra. Imagina que o ECM ganhasse, hein? Contra quem? A Brastamp? Protagoruto. Não. Sift, Sift, velho. Você tem que respeitar. Você precisa respeitar o homem do jogo. Eu vou de ED contigo, amigo. Aí você já vai com quem, né? O cara apertou um botão e já fala um negócio sozinho, né? Escolhe o boneco que ele vai então, Victor. Não. Escolhe o é, amigo. Não, escolhe. Eu quero que você escolha. Eu quero que você escolha. Eu quero que você apanhe com suas próprias escolhas. Ô, amigo, dá um coitão aí, amigo. Não, eu não quero que você chegue pra mim. Ah, você me escolhe logo esse boneco aqui quando você jogar. Não, eu não quero isso, não. Tá, então eu vou pegar o ED mesmo, então. Pode pegar o ED Garurumon aí, se quiser. Fica à vontade. ED Garurumon. ED Garurumon. É, das antigas, velho. É louco mesmo, velho. Demar na rua, o Vita ativou o Instituto Superior, hein? Não, SIFT, SIFT, velho. SIFT. Porra, bicho, me respeita, cara. Fico até triste, assim. De ter que lhe dar uma surra porque você é um menino que não se comportou direito na escola. Caralho, velho. Mulher não para, não. Caralho. Fudeu, filho. O menino jogou a mão no ar. Isso o Vita tá jogando de jeito que ele gosta. Eita porra. Carvalho, menina. Carvalho, perfeito. Eita caralho. Carvalho. Carvalho. Agora começou o jogo. Eu não hade nenhum pequeno陽ão. No segundo almoço, arruários aos animais, recebi em uma entrada para ser Henrique. Mas calei também na shadow por estudio, não. P importantíssima, pede em um mobile. Não ainda. Enquanto calei e até o fim do vídeo. Sabendo que ele tinha perdido Ah mano ela é muito chata, essa personagem é ridícula Versão feminaz do SMZ Esses carrinhos que ele dá é uma desgraça Deveria rolar óculos nessa luta ai, não amigo, já bebi ontem, tava ruim Ó, tá difícil hein Você gosta de dar bundinha, dar uma risadinha Nada de Clipe isso ai, pelo amor de Deus, que ele acabou de rir Não, sou ele não, sou ele Eu to adiantado que quem riu foi o Matheus Lever O Matheus que leu e riu ao mesmo tempo Mas a pergunta foi pra ele, não pra mim Não, amigo, é pra geral Você não falou Vitor, se você dá o cu dá uma risadinha Perdeu, perdeu, viu o crítico Sinto lhe informar, mas deu merda ai O Saitama tá bolarizado O Saitama ganhou, amigo, deu o burro na costela O Saitama ganhou, amigo, deu o burro na costela Cara, essa Mzinha é porque eu jogava muito, hein Amente o Alan Crites, meu personagem não sou o Master Você fez o Steve se parecer com o cara que te esfolou na noite passada Nada disso, Dark Lord Cara, na moral, o Dizumido não consegue ganhar o do Cavalho, velho Aí tu entregou, amigo Uau, eu gosto dele, né Oxe Que mentira foi essa Eita, Dizca não vai fazer, amigo Carvalho, Carvalho, você é o pai de o Critesco, velho Critesco é uma criança sua É que nem o Saitama, meu filho, né Você é a mãe, né, Vitor Nada disso Tomou tanto do Carvalho ali Agora é a Brastrip contra o... Jesus Mela-ru Carvalho, acabou a noite É o que Mela-ru Não, agora é o evento O melhor evento aqui da noite, né, filho Agora é a melhor luta, né Vocês já sabem o esquema, né Bota o nome do que vai ser saído no chat Bota a vida pra mamar na luta Não Vai com a Daco aí, cara Metendo o cu do Vitor Semezinho, você caiu no gemidão do Zap Soltaram na minha sala semana passada Aí, poxa Todo mundo já caiu no... No gemidão do Zap, velho Falou uma vez que eu sabia que era o vídeo do gemidão Passei pra uma pessoa E sem querer cliquei no vídeo, velho Na conversa Aí é foda, né, velho Fui botar o teclado pra digitar Aí eu... Eu fui tão... Fui mais rápido que o teclado pra abrir, né Quando eu cliquei no... Quando eu cliquei no bagulho pra digitar O teclado não tinha aberto ainda Eu cliquei no vídeo Aí começou a gemer Eu tava na porra de um consultório médico Espera no meu pai Esse dia eu tava no ônibus lá Tranquilo, do nada Comidão Cê tava fazendo o exame de toque, amigo? Não Senhores, façam suas apostas Se o Vitor ganha, hein, bot? Eu acho que é o Vitor que vai ganhar, hein, mano Não sei por que tão me dizendo isso Acho que é bastante, hein Não, é o amigo que vai ganhar Porque o amigo é... Tinha que fazer o comando de aposta no bot? Tem que ganhar Projeto Hokage, hein, Vitor Projeto Hokage, Vitor Vai lá Você trade Narra aí, Carvalho Vou narrar, vou narrar Pegou ali, counter hit Tentando aquele soco na boca Mas parece que não alcança Agora deu uma... Uma dentada ali Uma cabeçada no céu da boca do Vitor É, que é isso aí? Cotocou a ponta da garganta, hein Levantou a criança Cruzado de direita Esquivou bonito Acertou no popote Tentou o cocão Defendeu bem Vitor não se concentra assim Nem quando ele vai dar o cu Rodou de novo Tentou o socão ali Passou por baixo Agora de novo aquele cocão Não insiste no cocão Que não pega E aí Ô, amigo Vai Vitor, você foi abençoado Pelo The Great Chippanku, Vitor E os focos ali Passando só pelo cabelo do Paul Deu aquela esquivada malha Marota ali, ó Tomou A banda da vagabunda Tentando fazer pressão na parede Fazendo pressão com as nádegas Ali, tomou um combo Vai parar na parede Quase Levantou na cama de gato Chuto na cabeça Aí doeu, porra Tentando fazer pressão Fui Cowboy nocauteado de novo E o chapéu não cai Quando o Vitor tem o Paul Na frente dele ali Ele fica até... Desnorteado Ali batendo embaixo agora Pegando na... Nas bolas do Paul Não esqueça Jogou o Paul na parede Jogou o Paul na parede Jogou o Paul na parede Forçando o ataque Acertou o cocão E mamou o Paul Rapaz O Paul foi pro chão E o Vitor subiu em cima Batata da perna Batata da perna É o poque A pressão Faz uma pra Deus ver, Vitor Abaixou ali, tentou O Paul tentando Enfiar o pau na barriga dele Será que vai dar imundo? Vai o que, filha da puta? Que isso, amigo? Show-o Cow... C Ela tá com o input É muito Deus Quer tentar me encarar? O personagem fala O personagem fala Quer tentar me encarar? Aqui ó Tu é um atário Porra Que isso Olha Eu to sentindo que vai rolar A final agora Das Arvalho Mundo Azul Porra, meu irmão, aí, who's this guy? É isso aí, meu amorinho. The Melanchai, amigo. Rapaz, agora, the main event of the evening. The Melanchai... Você e 292 pessoas, Vitor. Todo mundo vibrando, véi. Contra o Carvalho. Ô, Carvalho, não pega o pau, não, que o Vitor é bom contra o pau. Nada precisa do pau. Olhem pegar o pau, porque ele ganhou o Carvalho pra ganhar do pau. Quem quer pegar o pau é o Vitor, amigo. Nada disso. Pô, amigo, vou pegar o Ed lá e errei a seleção, amigo. É, amigo, vassilha comigo. Vassilha comigo que eu te lasco. Ah, eu tô falando que o Vitor tá ganhando porque é o protagonismo, hein? É o protagonismo, tá falando alto. É o protagonismo, né, mano? Sabe porque ele é o dono do anime. Vitor, é o poder da amizade, Vitor. É o poder da amizade, Vitor. Então, realmente, é a amizade, né, mano? O Vitor agora falou que se ele ganhasse, ele dá o cu pra todo mundo daqui, não. Rapaz, eu vou, eu jogo até deixar o controle aqui pra perder, velho. De novo? Boa, Cavalho. O Vitor não pode ganhar, não, cara. O Vitor, entre ganhar e dar o cu, perder e mamar, qual você prefere? Não, amigo, é melhor nem jogar, velho. Mas fala aí, Vitor, quanto tempo o cara não vai precisar pagar o Discord aqui pra... O Cavalho é uma arrombada. Porra, tem que pagar o Discord aí, ainda depois da mamada. É isso, mano. Olha isso, esse MCzinho. Meu Deus do céu, caralho. É, ele tava suportado, no mínimo, né, pô. Ele é o God. Tem alguém jogando, pô, ele botou o controle pra baixo pra ninguém ver, pô. Não pode. É a Maria, pô. Maria tá jogando pra ele, pô. Maria foi... Obrigado, Maria. Porra, o Neca, ela foi matar a aranha ali, que ela deu um burro na aranha. Caralho. Perfeita mesmo. Carvalho, Carvalho. Passa um achado no Vitor, Carvalho. Põe ele pra mamar, mano, Carvalho. Pô, é que nem o cara falou ali, velho. Se o cara pega o pau, o Vitor ia dar uns detados nele, velho. Carvalho começou a sequência aqui, ó. Que isso. Não. O Carvalho pode começar o que for, mas você é o cara. Doideira. Olha só, o Blau, rapaz. Que isso. Não acredito. Quem veio lá batendo nos outros, não pensa que ele é só um cozinheiro, não. Vitor. É a vitória, Vitor. Pô, mas vem que eu cozinhei com o cozinheiro aí, pô. Que isso, mano. Tá no lance do furo, pô. Esse é o poder da amizade, amigo. Olha lá. É o plot do anime. É o plot do anime. Faltou só aquela música do anime. Depois de três semanas... NÃO, LADRÃO! PORRA! 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 OTÁRIO! Quem é você, porra? Quem é você perto de mim, caralho? O cara que veio de baixo, porra. Você é o cara que veio de baixo pra me mamar. PORRA! Deu até dor de cabeça agora, meu irmão. Vai tomar no cu. Morre não, amigo. Esse aneurismo aí, caralho. Caralho. Traz o bezerro, Vitor. Traz o bezerro. PORRA! Pra fechar a noite com chave de ouro. PORRA! Ai, muito bom, cara. PORRA! Deu até dor de cabeça. Eu vou até descansar. Que menino! Exigiu muito das minhas habilidades, velho. Rapaz, diga aí. É porque é anime fights. Eu fui o cara... Eu disse a você, velho. Aqui é anime mesmo, velho. Eu saí de lá, velho. Do final. Eu parei em último lugar. Vim da repescagem. Depois vim pro torneio com os grandes. E ganhei. Guarda esse nome aqui, velho. Guarda esse nome aqui. Eu tô até tremendo. Vai tomar no cu, meu irmão. Ô, amigo. Mas... Reveja uma parte da live que você foi beber água. PORRA! 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 O Gilson está em live aqui na lawnm sensation? Deixa ver aqui. Tá! Ele está jogando CSGO! Outra combo. Cadê? Manda o link do canal do viado aí. É no Discord, né? Mas é da Tweet? É a da Tweet. PORRA! Então, vamos invadir meu menino, né. Vamos invadir meu menino, Gilson. Velho, Gilson. É meu parceiro. É meu brother. Vamos, virar Zựss aqui. Vamos fazer a invasão do imundo azul. Vamos foder a alma do Gilson, velho. Que ele vai ouvir, que ele vale-abraço. FUI!